FAMÍLIA Família Por irmão Mãe 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 Frague Que saco? Frague Que saco? Frague Frague Que saco? Beste amor Avor Beste amor Avor Beste mor Avor Beste far Avor Beste far Avor Beste far Avor Blod Sange Blod Sanke Blod Sanke Blod Sanke Hus Gaza Hus Gaza Hus Gaza Hus Gaza Knogle Osso Knogle Osso Knogle Osso Knogle Osso Hian Cerebro Hian Cerebro Hian Cerebro Hian Cerebro Familia 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 Bror Irmão Bror Irmão Mãe 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 Mor Évô Évô Bestefar Évô Bestefar Évô Blod Sanke Blod Sanke Cú Bênis Mãe Lud Tres Mãe Deve Mãe 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 Cérebro Uralha 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 Elbu Cotovelo Elbu Cotovelo Elbu Cotovelo Elbu Cotovelo Olho 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 Fuspo Pugada Fuspo Pugada Fuspo Pugada Fuspo Pugada Fuspo Cabelo Fuspo Cabelo Fuspo Cabelo Olho Mão Olho 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 cne bléb labio bléb labio bléb labio labio bléb labio oiã uralha oiã uralha elbu cotovelo elbu cotovelo oi olho oi olho fospo pogada fospo pogada rô cabelo rô cabelo rô mão rô mão rô cabeça rô cabeça rô 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 salto cne cne joelho cne joelho bléb labio bléb labio muscl 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 Muscle. Musculo. Muscle. Musculo. Che. Unha. Che. Unha. Che. Unha. Che. Unha. Hals. Pescoço. Nisse. Nariz. Nisse. Nariz. Nisse. Nariz. Nisse. Nariz. Nisse. Nariz. Ribem, costela Ribem, costela Ribem, costela Ribem, costela Skula, ombro Skula, ombro Skula, ombro Skula, ombro Tommelfinger Pulgas Cammelfinger Pulgas Cammelfinger Pulgas drip-do-peh pointed Vídeo do pé Tongue Língua Tongue Língua Tongue Língua Tzent Dente Tzent Dente Tzent Dente Tzent Dente Músculo 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 T Nha T Nha Hélice Pescoço Hélice Pescoço Niça Nariz Niça Nariz Ribbon Costela Ribbon Costela Scula Ombro Scula Ombro Tommelfinger Pulgar Tommelfinger Pulgar To Ved do pé To Ved do pé Tongue Língua Tongue Língua Ten Dente Ten Dente Susta Irmã Susta Irmã Susta Irmã Susta Irmã Tøj Kompas Tøj Kompas Tøj Kompas Tøj Kompas Ståle Susta Ståle Susta Ståle Susta Ståle Susta Kaskete Vane Kaskete Vane Kaskete Vane Kjol Kjole Vestid Kjole Vestid Kjole Vestid Kjole Vestid H.:oirntaske Borsa Horn Tuk Horn Taske orbits B problem Tuk Herles Kjö Klad H.I.:proof Kjö K klad Halsked Glad Skjorte Khamisa Skjorte Khamisa Skjorte Khamisa Skjorte Khamisa Nederde Seja Nederde Seja Nederde Seja Nederde Seja Tegnebog Gertegra Tegnebog Gertegra Tegnebog Gertegra Tegnebog Gertegra Søster Irma Søster Irma Tøj Kompas Tøj Kompas Ståler Sutejders Ståler Sutejders Kasket Hvornæ Kasket Hvornæ Kjole Kjole Vestid Kjole Vestid Håndtaske Båse Håndtaske Båse Halsked Halsked Kolar Skjorte Khamisa Skjorte Khamisa Nederdej Nederdej Seja Nederdej Seja Tegnebog Gertegra Tegnebog Gertegra Spisestu Sala Sala Dejantar Spisestu Sala Dejantar Spisestu Sala Dejantar Spisestu Sala Dejantar Net Kjole Met Kjole Net Kjole Net Kjole Kamisola Net Kjole Kamisola Hein Serka Hein Serka Hein Serka Hein Serka Stu Sala Saladista Saladista Lommetørklæde Lens Lommetørklæde Fortov Garzade Fortov Calçada Fortov Calçada Fortov Calçada Vinto Genela Vinto Genela Vinto Genela Vinto Genela Pø Lareira Ilstad Lareira Ilstad Lareira Pü Cidade Pü Cidade Pü Cidade Spiças tu Sala de jantar Spiças tu Sala de jantar Netkyol Camisola Netkyol Camisola Hein Cerca Hein Cerca Stu Sala de estar Stu Sal Sala de estar Lommetørklæde Lens Lommetørklæde Lens Fortov Kalsade Fortov Kalsade Vindu Genela Vindu Genela Gov Jarda Gov Jarda Ilstad Ilstad Lareira Ilstad Lareira Pü Cidade Pü Cidade Lejlighed Apartement Apartement Lejlighed Apartement Lejlighed Apartement Parker Park 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 Parque Porc 4-kant Quadrado 4-kant Quadrado 4-kant Quadrado 4-kant Quadrado Boghandel Livraria Boghandel Livraria Boghandel Livraria Boghandel Livraria Supermarket Supermercado Supermarket 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 Bycning Construção Bycning Construção Bycning Construção Bycning Construção Bycning 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 PIN PERNA ANG TURUNUZELO ANG TURUNUZELO ANG TURUNUZELO ANG TURUNUZELO FESC PISCUM FERSC PISCUM FERSC PISCUM PISCUM LEJLIGHED APARTAMENT LEJLIGHED APARTAMENT PARKER PARK PARKER PARK FIRKANT QUADRAD FIRKANT QUADRAD BOGHANDEL LIVRERIA BOGHANDEL LIVRERIA SUPERMARKED SUPERMARKAD 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 BOOKNING CONSTRUÇÃO BOOKNING CONSTRUÇÃO PERRY PADARI PERRY PADARI PADARI PIN PERNA PIN PERNA ANG TURUNUZELO ANG TURUNUZELO FERSKEN PISCUM FERSKEN PISCUM FØD PØD PE PØD FØD PØD PRE FØD PØD KEYRSABE PEYRSABE TEXABE KEYRSABE TEXAHE TUILETPAPIER TAPELHIGIANICUM TOILETPAPIR TAPELHIGIANICUM Toiletpapir TAPELHIGIANICUM TOILETPAPIR TAPELHIGIANICUM SCAB ARMARIO SCAB ARMARIO SCAB ARMARIO SCAB ARMARIO Búsa, svejr Tally, cintura Tally, cintura Tally, cintura Búsa, vanyaira Búsa, vanyaira Búsa, vanyaira Búsa, vanyaira Cardi, cortina Búsa, vanyaira Búsa, vanyaira Gavel, darf Gavel, darf Pod, bê Kierzebær Sreja Kierzebær Sreja Toiletpapir Tappel higiénicum Toiletpapir Tappel higiénicum Skab, armário Búsa, svejr Búsa, svejr Tally, cintura Búsa, cintura Búsa, vanyaira Búsa, vanyaira Gadí, cortina Gadí, cortina Búsa, vanyaira Búsa, vanyaira Búsa, vanyaira Búsa, vanyaira Gavel, darf Gavel, darf Soveværelse Sovéril-se. Quarto. Sovéril-se. Quarto. Sovéril-se. Quarto. Skosti. Chaminé. Skosti. Chaminé. Porta. Dör. Porta. Dör. Porta. Unge. Tio. Onge. Tio. Onge. Tio. Onge. Tio. Köken. Cozinha. Köken. Cozinha. Köken. Cozinha. Köken. Cozinha. Postcase. Cozinha. Postcase. Cozinha. Cozinha. Caixa de Correio Postcaixa Caixa de Correio Quim? Fixeça Quim? Fixeça Quim? Fixeça Quim? Fixeça Ua Relógio Ua Relógio Ua Relógio Ua Relógio Lyskontakt Interruptor Lyskontakt Interruptor Lyskontakt Interruptor Lyskontakt Interruptor Billed Scenario Billed Scenario Billed Scenario Billed Scenario Scenario Soveværelse Quart Soveværelse Quart Skorsten Chaminé Skorsten Chaminé Dør Dør Porta Dør Porta Dør Unge Tio Unge Tio Unge Køken Cozinha Køken Cozinha Køken Cozinha Caixa Cozinha Correio Køken Vfjecha Køken Vfjecha Køken Ua Rølógio Ua Rølógio Lyskontakt Indruptor Lyskontakt Indruptor Billede Scenário Billede Scenário Têpe Tabat Têpe Tabat Têpe Tabat Têpe Tabat Boa Mesa Boa Mesa Boa Mesa Boa Mesa Tende Tia Tende Tia Tende Tia Tende Tia Oinbun Sobrançália Oinbun Sobrançália Oinbun Sobrançália Oinbun Sobrançália Pyjemas PYAMES Telefon PYAMES 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 TELFON 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 Telefone Fede Primo Fede Primo Me 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 Vêque Pared Vêque Pared Luz Vela Vela Luz Vela Stol Cadeira Stol Cadeira Stol Cadeira Stol Cadeira Krøde Makonja Krøde Makonja Krøde Makonja Krøde Makonja To be De volta To be De volta To be De volta Luz Voka Mon Voka Mon Voka Voka Mon Voka Basinhos. Spisepinne. Bansinhos. Spisepinne. B pirşey nariz. Spisepinne. B� fingers. Cop. Copun. Cop. Göppu. Cop. Copun. Cop. Copun. For Coffee. Beis Bukser Calça Ples Vidro Glas Vidro Stol Cadeira Stol Cadeira Cadeira Maconha Cadeira Maconha To be De volta To be De volta Mone Boca Mone Boca Herte Coração 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 Capa Capa Spisepinde. Barsinhos. Cop. 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 Foraedre. Pais. Foraedre. Pais. Bukser. Calça. Bukser. Calça. Pais. Vidro. Pais. Vidro. Cneu. Faka. Cneu. Faka. Cneu. Faka. Cneu. Faka. Saviets. Werdenap. Saviets. Werdenap. Saviets. Werdenap. Saviets. Werdenap. Bon. Fita. Bon. Fita. Bon. Fita. Plagne. Plaga. Plague. 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 Portão Peit Cinto Peit Cinto Peit Cinto Tijela 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 Chaleira Chaleira Tijela 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 Saviêt Fita Plague 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 Ski Colher Ski Colher Port Portão Portão Bait Cinto Bait Cinto Ski Tijela Ski Tijela 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 Corredor Kuleské Solidera Kuleské Solidera Håndvask Bier Håndvask Bia Håndvask Bia Parcly Guardesuva Parcly Guardesuva Parcly Guardesuva Parcly Guardesuva Hals-tôr-klêd Gâchê-gôl Hals-tôr-klêd Gâchê-gôl Hals-tôr-klêd Gâchê-gôl Hals-tôr-klêd Gâchê-gôl Seng Gamma Seng Gamma Seng Gamma Loft Det Loft Det Loft Det Loft Det Cam Pint Cam Pint Cam Pint Gravata Faux Pai Faux Faux Pai Faux Pai Ta-tal Træl Corredor Træl Corredor Køleskæ Zladeira Køleskæ Zladeira Håndvask Bier Pair Pair Guardesufa Hals-tour-clad Gaché-gol Seng Loft Pente Pine Gravata Bene Gravata For Pej For Pej Håndklæd Tuana Håndklæd Tuana Håndklæd Tuana Tuana Lamp Luminaria Lamp Luminaria Lampe Luminaria Lamp Luminaria Pule, travesseiro. Aque, folha. Pule, travesseiro. Pule, travesseiro. Peito, peito. 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 Espalho. 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 Vai. Strava. Vai. Strava. Vai. Strava. Vigte. Scala. Vigte. Scala. Vigte. Scala. Vigte. Scala. Etage. Show. Etage. Show. Etage. Show. Etage. Show. Håndklæde. Toalha. Håndklæde. Toalha. Lampe. Luminaria. Lampe. Luminaria. Pule. Pule. Trevesseiro. Pule. Trevesseiro. Aak. Folha. Aak. Folha. Hülle. Stand. Hülle. Stand. Brust. Peito. Brust. Peito. Speil. Espelho. Speil. Espelho. Vai. Strava. Vai. Strava. Vigte. Skala. Vigte. Skala. Etage. Show. Etage. Show. Smøkaputik. Joaljeria. Smøkaputik. Joaljeria. Smøkaputik. Joaljeria. Smøkaputik. Smøkaputik. Joaljeria. Pen. Texte. Pen. Texte. Pen. Texte. Pen. Texte. Shebe. Sibonec. Shebe. Sibonec. Shebe. Tenpaste. Tenpaste. Escova dental. Tenpaste. Escova dental. Tenpaste. Escova dental. Tenpaste. Hei. Lever Tanpasta Pasta dents Tanpasta Pasta dents Frucht Fruta Fruta Frucht Fruta Fruta Meio estômago Kela cura um Kela cura um Smuga boutique Pane Sebe Sibonete Sebe Sibonete Tanpaste Escova dental Tanpaste Escova dental Hege Geiso Hege Geiso Lever Fígado Lever Fígado Tanpasta Water Pasta Pasta Dentes Frut Frut Fruta Meio Estômago Meio Estômago Quê-la Porão Quê-la Porão Éple Meçã Éple Meçã Éple Meçã Éple Meçã Éple Esquita Éple Esquita 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 Gavita Leem Corp Lou Cosa Lou Cosa Lou Cosa Lou Cosa Lung Pumão Lung Pumão Lung Pumão Lung Pumão Chei Cobertura Chei Cobertura Chei Cobertura Chei Cobertura Citron Limão Citron Limão Citron Limão Citron Limão Jorbaer Morango Jorbaer Morango Jorbaer Morango Morango Vanmelon Mlasia Vanmelon Mlasia Vanmelon Mlasia Vanmelon Mlasia Ep Leeme, corpo. Lão, coxa. Lão, coxa. Lung, pulmão. Lung, pulmão. Cheio, cobertura. Cheio, cobertura. Citroen, limão. Jorba, morango. Vandmelon, malsia. Vandmelon, malsia. Kool, repolio. Kool, repolio. Kool, repolio. Kool, repolio. Gulrôd. Senora. Gulrôd. Senora. Gulrôd. Senora. Gulerôd. Senhora Seud Suola Errilha 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 KACOFEL BETATA KACOFEL BETATA KACOFEL BETATA MAT COMIDA MED COMIDA MED COMIDA COMIDA BRID Pão, brud Pão, brud Pão, brud Pão Cheg, bolu Cheg, bolu Cheg, bolu Cheg, bolu Slick, dos Slick, dos Slick, dos Slick, dos Ost, geju Ost, geju Ost, geju Ost, geju Kohl, repolho Kohl, repolho Gulerod Senora Gulerod Senora Løg Svola Løg Svola Erd Ervilha Ert Ervilha Kartofel Batata Kartofel Batata Mad Comida 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 Brud Pão Brud Pão K Bolo K Bolo K Kaisu Kühling Frango Kühling Frango Kühling Frango Kühling Frango Ech Ovo Ech Ovo Ech Ovo Ech Ovo Milk Lights Milk Lights Milk Lights Milk Lights Pus Bisse Pus Bisse Pus Bisse Pus Bisse Vem Agua Vem Agua Vem Vem Agua Fabrik Fabrika Fabrik Fabrika Fabrik Fabrika Fabrik Fabrika Branstachou Corpo de Bombeiros Branstachou Corpo de Bombeiros Branstachou Corpo de Bombeiros Branstachou Corpo de Bombeiros Mag Um mercado Mag Um mercado Mag Um mercado Mag Mercado K-i-te G-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i K-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i Policiman 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 Policiel Policiman Policial Policiman Policial Cuelling Frango Cuelling Frango Ech Ovo Ech Ovo Milk Leite Milk Leite Puff Beef Puff Beef Vem Água Vem Água Fabrique 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 Fábrica Brandestation Corpo de Bombeiros Brandestation Corpo de Bombeiros Market Mercado Market Mercado Crete 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 Policiman Policial Policiman Policial 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 Postcontor Agência dos Correios Postcontor Postkontor Agência dos Correios Postkontor Agência dos Correios Postkontor Agência dos Correios Gade Gade Rua Gade Rua Gade Rua Gade Rua Undergrundsbane Metvo Undergrundsbane Metvo Undergrundsbane Metvo Undergrundsbane Metvo Teater Teatro 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 Trafiklys Traficlis Grais Udama Barque Colina Pague Colina Pague Colina Pague Colina Udama Ilha Udama Ilha Ilha Udama Su Lago Su Lago Su Lago Su Lago Biao Montanha Biao Montanha Biao Montanha Biao Montanha Postcontor Agência Agência dos Correios Postkontor Agência dos Correios Gade Rua Gade Rua Undergrundsbane Metro Undergrundsbane Metro Teatro 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 Traficlys Smafro Smafro Traficlyse Smafro Smafro Græs Urama Græs Urama Barque Colina Barque Colina U Ilha U Ilha Ilha Su Lago Su Lago Piao Montanha Piao Montanha Frucht Frugthiel Pumas Frugthiel Pumas Frugthiel Pumas Frugthiel Pumas Damm Lagoa Damm Lagoa Damm Lagoa Damm Lagoa Rheinboa Arquíris Hau Mar Hau Mar Hau Mar Him Seu Him Seu Him Seu Him Seu Strøm Kuriens Strøm Kuriens Strøm Kuriens Dæl Val Dæl Val Dæl Val Dæl Skol 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 Transporte Fruchtheil Pumar Dam Lagoa Rheinburg Arquiri Rheinburg Arquiri Rau Mer Rau Mer Him Seu Him Seu Ström Corrente Ström Corrente Dal Val Dal Val Bølge Under Bølge Under Skol School Skol 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 Transporte Transporte Eflux, avião Ballon Ballon Skib Navio Bukt 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 Skull, a floresta. Skull, a floresta. Skull, a floresta. Po, barco. Pi, carro. Eflux, avião. Ballon, balão. Skib, navio. Bokt, veia. Bro, pont. Sky, nuvem. Skull, a floresta. Skull, a floresta. Hound, porto. Hound, porto. Pod, barco. Pod, barco. Carro, pi. Carro. Helicópter. Helicóptero. 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 而 Ily proportion. Motorcycle. Motocicleta Motocicleta Nave espacial Nave espacial Tius Suco 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 Submarino Ondevandsbod Submarino Ondevandsbod Submarino To Drej To Drej To Drej Læsbj Læsbj Kønjav Kørestol 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 Strand Vpraja Strand Vpraja Helikopter 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 Motociclete 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 Homeskip Nave espacial Homeskip Nave espacial Tius Dius Sukkip Jus Sukkip Ondevandsbud. Submarino. Tog. Dreng. Lasbí. Genial. Kørestol. Kørestol. Lufthav. Aeroport. Lufthav. Aeroport. Strand. De Praia. Strand. De Praia. Hule. Caverna. Hule. Caverna. Hule. Caverna. Hule. Caverna. Klint. Penhashku. Klint. Penhashku. Klint. Penhashku. Klint. Penhashku. Entrada Biblioteca Biblioteca Sæderi 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 Mæs 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 Tepino Tepino Mæk Mæs GØMBU Mæs GØMBU Salæt Salete Grásca Poole Clint Inca Biblioteca Biblioteca Sederi Sederi Ajp Majs Milu Agurk Pepino Agurk Pepino Mark Kampu Mark Kampu Salete Salete Auffas Salete Auffas Grásca Abóbora Grásca Abóbora Tomat 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 Drue Uva Drue Uva Drue Uva Drue Uva Per 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 Pera Ananas Abacaxi Ananas Abacaxi Ananas Abacaxi Ananas Abacaxi UL Cerveja UL Cerveja UL Cerveja UL Cerveja UL Smaa Mentaiga Smaa Mentaiga Smaa Mentaiga Smaa Mentaiga Cava. Café. Is. Sorvete. Sorvete Soudar aven Soudar aven Soudar aven Refrigerante Choube Sopa Choube Sopa Choube Sopa Choube Sopa Tomate 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 Tru Uva Pea Pera Pea Pera Ananas Abacaxi Ananas Abacaxi UL Cerveja UL Cerveja Cerveja Smør Manteiga Smør Manteiga Cerve Café 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 Is Sorvete Is Sorvete Soda Refrigerant Soda Soda Refrigerant Sobe Sopa Sop Sopa Chá V swallowed Chà V Gewerian Vim, vinho, vim, vinho. Kierg, igreja. Kierg, igreja. Kierg, igreja. Kierg, igreja. A boutique, farmacia. A boutique, farmacia. A boutique, farmacia. A boutique, farmacia. Store magazine, loja de departamento. 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 Escritório Estacionamento 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 Tea. Chá. Vinho. Vinho. Kierge. Igreja. Kierge. Igreja. A Boutique. Farmacia. A Boutique. Farmacia. Store Magazine. Loja de Departamento. Store Magazine. Loja de Departamento. Contor. Escritório. Contor. Escritório. Parking's Place. Estacionamento. Parking's Place. Estacionamento. School Bus. Onibus Escolar. Swimmepul. Piscina. Swimmepul. Piscina. Svinge. Balanzu. Svinge. Balanzu. Klasseværelse. Sala de avla. Klasseværelse. Sala de avla. Klasseværelse. Sala de avla. Klasseværelse. Sala de avla. Chául. Quadro negro. Chául. Quadro negro. Chául. Quadro negro. Chául. Quadro negro. Pistil. Vivro. Pistil. Vivro. Pistil. Vivro. Pistil. Vivro. cor, mapa Sturrus, casa de fazenda Estudei-a-ne, aluna Lia, professor Leer Ler Ler Lerbo Livro didaticum Lerbo Livro didaticum Lerbo Livro didaticum Lerbo 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 Veskeleder Apagador Veskeleder Apagador Klasseværelse Sala de aula Klasseværelse Sala de aula Tavle Cuadro negro Tavle Cuadro negro Østel Livro Bistil Livro Cod Mapa Cod Mapa Stuhus Casa de fazenda Stuhus Casa de fazenda Studerende Aluna Studerende Aluna Ler Professor Ler Professor Lerbo Livro didáctico Lerbo Livro didáctico Farve Farve Plyant Gist Cera Farve Plyant Gist Cera Veskeleder Apagador Veskeleder Apagador Nodesbog Caderno Nodesbog Caderno Nodesbog Caderno Nodesbog Caderno Lom Maling Pintura Maling Pintura Maling Pintura Maling Pintura Papir Papyr Papir Papyr Papyr Papir Blyant Lapis Lineal Arregue Lineal Arregue Lineal Régua Lineal Régua Sax Tesouras Sax Tesouras Sax Tesouras Sax Tesouras Bé Urso Bé Urso Bé Urso Bé Urso Camille Camelo Camille 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 L도 vem Elefante 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 Nodesbo Caderno Nodesbo Caderno Mêling Pintura Mêling Pintura Papir 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 Blyant Lapis Blyant Lapis Lineal Regue Lineal Regue Sax Tesouras Sax Tesouras Bear Urso Bear Urso Camille 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 Jod Jod Viaf Jod Viaf Elefante 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 Reu Reposa Reu Reposa Reu Reposa Reu Reposa Flood Rio Flood Rio Flood Rio Flood Rio Girafa 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 Flodhest Hipopótamo Flodhest Hipopótamo Flodhest Hipopótamo Flodhest Hipopótamo Kenguru Kanguru Canguru Luíde Tião Luíde Tião Luíde Tião Luíde Tião Fiapém Lagarto Fiapém Lagarto Fiapém Lagarto Fiapém Lagarto Eibe Macaco Eibe Macaco Eibe Macaco Eibe Macaco Clhe Deslizar Clhe Deslizar Clhe Deslizar Clhe Deslizar Pengvi Ping 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 PING-WIN PING REV REPOSA REV REPOSA FLOD RIO FLOD RIO GIRAF 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 FLODHEST IBOBODAMO FLODHEST IBOBODAMO KINGURU 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 LYDE BIAG LYDE BIAG FIER BEN LAGARTO FIER BEN LAGARTO EBE MACACO EBE MACACO GLI DESLIZAR GLI DESLIZAR PING PIING 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 PING Serpent Skelpade Tertaruga Ulve Lobo Ulve Lobo Ulve Lobo Ulve Lobo Tio Toro 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 Cat Gato Cat 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 Co Vaca Co Vaca Co Vaca Co Vaca Tun Cao Tun Cao Tun Cao Tun Cao Co 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 Esle Asle 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 Patr Nesihuan Slang Skelpade Ulf Tyr Nesihuan 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 Rát � Savi Boarco Savi Boarco Savi Boarco Quene Guelho Cani, coelho, fo, ovelha, fo, ovelha, fo, ovelha, fo, ovelha, fo, ovelha. Landman, agricultor, landman, agricultor, frui, rã, frui, rã, gude, bode, gude, bode, gude, 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 galinha, gude, galinha, riste, cavalo, riste, cavalo, Kieling, gatinho, Kieling, gatinho, Mous, rato, mous, rato, Svi, porco, svi, porco, Cani, coelho, cani, coelho, Fal, ovelha, fal, ovelha, calcum, bru, calcum, bru, calcum, bru, calcum, bru, Heine, galum, heine, galum, heine, galum, heine, galum, Flá, ovelha, falo, calcum, bru, 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 cal corvo eon hagia eon eon hagia eon hagia ule curuza ule curuza ule curuza tbkoy tbkaiyu tbkoy tbkaiyu tbkoy tbkaiyu 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 spuav perdal spuav perdal spuav perdal Spuv Perdal Svein Cisne Svein Cisne Svein Cisne Svein Cisne Slhu Andorinha Slhu Andorinha Slhu Andorinha Slhu Andorinha Calcum Bru Calcum Bru Reine Galo Reine Galo Flauermus Bastão Bastão Flauermus Bastão Cravo Curvo Cravo Curvo Érn Águia Águia Érn Águia Ule Curuza Ule Curuza Pabigoi Pabigoi Papagayo Pabigoi Spuv Perdal Spuv Perdal Svein Cisne Svein Cisne Slô Endorinha Slô Endorinha Spêde Piquepau Spêde Piquepau Spêde Piquepau Spêde Piquepau Tu Facaum Tu Facaum Tu Facaum Tu Facaum Rêl Ninho Rêl Ninho Rêl Ninho Rêl Ninho Tu Pombo Tu Pombo Tu Pombo Tu Pombo Fruisa Congelando Fruisa Congelando Fruisa Congelando Fruisa Congelando Mua Formiga Mua Formiga Myr Formiga Myr Formiga Somerfugl Borbletta Somerfugl Borbletta Somerfugl Borbletta Somerfugl Borbletta Cigar Cigarra 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 Guldsmed Livialua Guldsmed Livialua Guldsmed Livialua Guldsmed Leve a lua Reinoam Nhoca Reinoam Nhoca Reinoam Nhoca Reinoam Nhoca Spide Piquepau Spide Piquepau Thy Faca Thy Faca Rael Ninho Rael Ninho Tu Pombo Tu Pombo Frusa Congelando Frusa Congelando Myr Myr Formiga Myr Formiga Somerfugl Burbletta Somerfugl Burbletta Cigar 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 Guldsmed Guldsmed Regnorm Flyve Mosca Flyve Mosca Flyve Mosca Flyve Mosca Graeshop Kefanyoato Schnee Get a call Schnee Get a call Schnee Get a call Schnee Grégold Yderkop Eranje Forsejl Forge Forsejl Forge Forsejl Forge Rai Tubarão Rai Tubarão Rai Tubarão Rai Tubarão Belaia 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 Colcus é cefrão. Lírio. Lírio. Rosa. Lírio. 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 Aranha Aranha Forseil Foca Forseil Foca Hai Tubarão Hai Tubarão Val Balaya Val Balaya Cocos Acifrão Cocos Acifrão Lírio 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 Rose Rosa Rose Rosa Tulipa 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 Cometa 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 Jorn Jorn Terra Jorn Terra Terra Kviksel Kviksel Mercurio 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 Kviksel Mercurio Kviksel Mercurio Mone Mone Lua Mone Lua Mone Lua Neptun 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 Estrela Sol Tulipa Tulipa Clás Spas Comet Terra Quixel Mercurio Mone Lua Néptun Muntunum Aquet Arquette Arquette Starla Starla Sol Dó Sol Dó Vêr Glimar Vêr Glimar Vêr Glimar Vêr Glimar Overskyd Nublado Overskyd Nublado Overskyd Nublado Overskyd Nublado Kort Frio Kort Frio Kort Frio Kort Frio Fedt nok Legal Fedt nok Legal Fedt nok Legal Fedt nok Legal Tún Nubloso Tún Nubloso Tún Nubloso Tún Nubloso Tún Kents 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 Lün Rýlâmpeu Lün Rýlâmpeu Lün Rýlâmpeu Lún Rýlâmpeu Rheinfúl, Svôsum Rheinfúl, Svôsum Snedeg, Nevav Snedeg, Nevav Stormful, Tormentoso Vejr, Glimmer Overskyet, Nublado Cort, Frio Fetnok, Legal Fetnok, Legal Tum, Nebuloso Tum, Nebuloso Hid, Kente Hid, Kente Lün, Relâmpago Lün, Relâmpago Rheinfúl, Svôsum Rheinfúl, Svôsum Snedeg, Nevav Snedeg, Nevav Stormful, Tormentoso Stormful, Tormentoso Cholree Cholre Ensolerado Cholree Ensoleado Cholree Ensolearado Ensolearado VAM, queloroso. VAM, queloroso. VAM, queloroso. VAM, queloroso. VLISN, ventoso. VLISN, ventoso. VLISN, ventoso. VLISN, ventoso. MON, mês. MON, mês. MON, mês. MON, mês. IANUAR, janeiro. IANUAR, janeiro. IANUAR, janeiro. IANUAR, janeiro. FEBRUAR, fevereiro. FEBRUAR, fevereiro. FEBRUAR, fevereiro. FEBRUAR, fevereiro. MARZ, MARZU. JANUAR, JANUAR, JANUAR. JANUAR, JANUAR, JANUAR. JANUAR, 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 JANUAR. JANUAR, 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 J MÔNED, MÊS IÊNUAR, JANEIRO FEBRUAR, FEVREIRO MART, MARSU QUENT, MAIO JUNI, JUNI JULI, JULHO AUGOST, AGOSTO SEPTEMBER SEPTEMBRO 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 OKTOBRO 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 NOVEMPA novembro dezembro dezembro de via 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 U Semana U Semana U Semana Sônia Domingo Sônia Domingo Sônia Domingo Sônia Domingo Tia está Terça Tia está Terça Tia está Terça Tia está Terça Onsta Quarta-feira Onsta Quarta-feira Onsta Quarta-feira Onsta Quarta-feira Augusto Agosto 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 Setembro 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 Novembro Dezembro 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 Dei Dia U Semana U Semana Sônta Domingo Sônta Domingo Tchêsta Terça Tchêsta Terça Onsta Quarta feira Onsta Quarta feira Torsdag Quinta feira Torsdag Quinta feira Torsdag Quinta feira Torsdag Quinta feira Fredag Sexte feira Fredag Sexte feira Fredag Sexta-feira Feita Sexta-feira Lörda Sábado Lörda Sábado Lörda Sábado Lörda Sábado Fó Primavera Fó Primavera Fó Primavera Fó Primavera Soma Vrão Soma Vrão Soma Vrão Vrão Eftal Utónum Eftal Utónum Eftal Utónum Venta Inverno Venta Inverno Venta Inverno Venta Inverno Cork Coz Gansu Cork's Gunsu Coz Gansu Cork's Gunsu Cork's Cork's Gunsu Fiskeria 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 Torsdag Ginterfeira Torsdag Ginterfeira Fredag Sejstefeira Feita Sejstefeira Lörde Sábado Lörde Sábado Faux Primavera Faux Primavera Soma Verão 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 Eftal Outono Eftal Outono Venta Inverno Venta Inverno Coz Gans Coz Gans Fodbold Futebol 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 Fiskeri Feskeria 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 Boa Tennis Tennis de mesa Boa Tennis 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 de mesa Sailes Vela Sailes Vela Sailes Vela Sailes Vela Swimming Netação Swimming Netação Swimming Netação Swimming Netação Block Quadra Block Quadra Block Quadra 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 Shibito Glinda Piper Glinda 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 Piper Glinda Piper Bi Evaglia Bi Evaglia Bi Evaglia Bi Evaglia Skal Gonser Skal 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 Bore ténis Ténis de mesa Bore ténis Ténis de mesa Vela Silas Vela Siles Vela Swimming Netta saw Swimming Netta saw Bloc Quadra Bloc Quadra Dog Baneca Dog Baneca Renske Luva Renske Luva Cibetal 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 Clend Pipa Clend Pipa Pi Abelha Pi Abelha Skell Concha Skell Concha Delfin Cucinho Delfin Cucinho Delfin Cucinho Delfin Cucinho Delfin Cucinho Delfin Hvis Cucinho Delfin Conductor Truma Batteria Truma Batteria Truma Batteria Truma Batteria Tré-kant Triângulo Tré-kant Triângulo Tré-kant Triângulo Tré-kant Triângulo Tompete Trombeta Tompete Tompete Trombeta Tompete Trombeta Sulofon ろfón geschilofón xilofón 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 Silofone Scoose pela Etor Scoose pela Scoose pela Etor Scoose pela Innam Atriês Scoose pela Innam Atriês Scoose pela Innam Atriz Skuespillerin Atriz Arkitekt 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 Delfin Gofino Delfin Gofino Cor 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 Leder Condutor Leder Condutor Trummer Batteria Trummer Batteria Trecant Trianglo Trianglo Trecant Trianglo Trompete Trombeta Trompete Trombeta Trombeta Silofon 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 Skuespiller Skuespiller Ator Skuespiller Atriz Skuespiller Atriz Atriz Architect 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 Akitser Artista Kunstner Artista Kunstner Artista Kunstner Artista Veia Beveiro Veia Beveiro Veia Beveiro Beveiro Tômo Carpinteiro Tômo Carpinteiro Tômo Carpinteiro Tômo Carpinteiro Snemand One X Nave Snemand One X Nave Snemand One X Nave Snemand One X Nave Kæmpe stor Gigant Kæmpe stor Gigant Kæmpe stor Gigant Kæmpe stor Gigant Componist Compositor Lava med Cozinhar Lava med Cozinhar Lava med Cozinhar Lava med Cozinhar Dancerino 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 Tchenli Dentista Tchenli Dentista Tchenli Dentista Tchenli Dentista Tchenli Médicum Tchenli Médicum Tchenli Médicum Tchenli Médicum Kunstner Artista Kunstner Artista Médicum doing otal Médicum Médicum Addiru Kempestor. Gigante. Kempestor. Gigante. Komponist. Compositor. Komponist. Compositor. Lavamad. Cozinhar. Lavamad. Cozinhar. Tensa. Dancerino. Tensa. Dancerino. Tchenli. Dentista. Tchenli. Dentista. Li. Médico. Li. Médico. First. Primeiro. First. Primeiro. First. Primeiro. Secund. Second. 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 segundo treli terceiro treli terceiro treli terceiro treli terceiro capi-a quarto capi-a quatro F head-th rí Rir todo Chauffeur motorista Engenheiro Explorador 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 Segundo 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 Tredje Terceiro Tredje Terceiro Fia Quarto Fia Quarto Femte Quinto Femte Quinto Rir todo Rir todo Chauffeur Motorista Chauffeur Motorista Engenheira 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 Obdalesesreisende Explorador Obdalesesreisende Explorador Explorador Pan Counseling Pan Bombeiro Pan Bombeiro Fisca Pescador Fisca Pescador Fisca Pescador Pescador Pesa Pescador Fisca Mociaria Cama Mociaria Cama Mociaria Toma Juiz Toma Juiz Toma Juiz Toma Juiz Juriste Advogado Juriste Advogado Jurist Advogado Jurist Advogado Tryllekunstner Mágico Tryllekunstner Mágico Tryllekunstner Mágico Tryllekunstner Mágico Musiker Músico Mússiga Músico Mússiga Músico Mússiga Músico Ame Enfermeira Ame Enfermeira Ame Enfermeira Ame Enfermeira Fotógrafo 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 Policípacente Policial Policípacente Policial Policípacente Policial Policípacente Policial Poste-pul, carteiro Poste-pul, carteiro Poste-pul, carteiro Poste-pul, carteiro Fisca, pescador Fisca, pescador Cama, mocearia Cama, mocearia Toma, juiz Juriste, advogado Trülle Kunstner, mágico Trülle Kunstner, mágico Músico Músico Ame, enfermeira Ame, enfermeira Fotograf Fotografum Fotografum Polity-pacient Policial Polity-pacient Policial Poste-pul, carteiro Poste-pul, carteiro Soltaite Solgat 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 Learned estudioso estudioso Dinoscapsman cientista Dinoscapsman cientista secretaria 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 sang cantor sang cantor sang cantor sang cantor schreder affeja 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 tjena gerson gerson tjena gerson gerson tjena gerson Servitrice. Garçonete. Arbeira. Trabalhador. Arbeira. Trabalhador. Arbeira. Trabalhador. Arbeira. Trabalhador. Sorte. Preto. Sorte. Preto. Sorte. Preto. Soldat. 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 Lerde. Studioso. Lerde. Studioso. Videnskabsmand. Scientista. Videnskabsmand. Scientista. Secretar. Secretar. Secretario. Secretario. Sanger. Cantor. Sanger. Cantor. Skræder. Alfajat. Skræder. Alfajat. Tjæner. Tjæner. Girson. Tjæner. Girson. Servitrice. Garçonete. Servitrice. Garçonete. Arbeider. Trabalhador. Arbeider. Trabalhador. Trabalhador. Short. Preto. Short. Preto. Blue. Azul. Blue. Azul. Blue. Azul. Brum. Castanho. Brum. Castanho. Brum. Castanho. Brum. Castanho. Cul. Oro. Cul. Oro. Cul. Oro. Cul. Oro. Pó. Cinzento. Pó. Cinzento. Pó. Cinzento. Grön. Verde. Grön. Verde. Verde. Lysa röd. Rosa. Lysa röd. Rosa. Lysa röd. Rosa. Lysa röd. Rosa, lila, rocha, lila, rocha, lila, rocha, lila, rocha. Rol, vermelho Viz branco Cool Amarelo Cool Amarelo Cool Amarelo Cool Amarelo Plou Azul Plou Azul Brum Castanho Brum Castanho Cool Ouro Cool Ouro Co Cinzento Co Cinzento Grøn Verde Grøn Verde Lyserød Rosa Lyserød Rosa Lila Lila Rocha Lila Rocha Red Vermelho Red Vermelho Co 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 Pyramid 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 Sfére 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 Spiralforma Spiral Spiralforma Spiral Spiral formado, spiral, spiral formado, spiral. Punt, 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 ving y, ving y, ving y, Angulo Venculo Centro 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 Háde Altura Altura Háde Altura Háde Altura Cirkel Circul 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 Terning Guvo Terning Guvo Diamant 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 Piramide 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 Sfére 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 Spiral 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 Vingue, ângulo, vingue, ângulo, centrum, 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 centrum. Height, altura, height, altura, tupte, profundidade, tupte, profundidade, tupte, profundidade, tupte, profundidade. Brete, let it go, da, 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 måler, met the war, måler, met the war, føder. Fodder Milha Onça Onça Put Libra Put Libra Put Libra Um 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 Dois 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 Dupte Profundidade Dupte Profundidade Brete Largura Brete Largura Måler Maduro Måler Maduro Føder Pæs Føder Pæs Romanforfatter Romanforfatter Romancista Romanforfatter Romancista Mil Mil Milha Mil Milha Onse Onça Onse Onça Pund Libra Pund Libra En Un 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 To To Dois To Dois Tre Três Tre Três Tre Três Tre Três Fire Quatro Fire Fia Fia Quatro Fia Quatro Fem Cinco Fem Cinco Fem Cinco Fem Cinco Seix 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 Ode Oito Ode Oito Ode Oito Ode Oito Ni Nove 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 13 13 15 16 16 17 17 18 Et hunade. Sei. Et hunade. Sei. Et hunade. Sei. Et hunade. Sei. Três. 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 Fia. Quatro. Fia. Quatro. Fim. Cinco. Fim. Cinco. Seix. Seis. Seix. Seis. Ode. Oito. Ode. Oito. Oter. Nige. Ovo. Ode. 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 Trimestre Quarta Trimestre Ethundade Sej Ethundade Sej Et tusind Mil Et tusind Mil Et tusind Mil Et tusind Mil Cirrusna Tesmil Cirusna Tesmil Cirrusna Tesmil Tesmil Tid Tempo Tid Tempo Tid Tempo Tid Tempo Sej Prat Prata 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 Halle-oi Vir Halle-oi Vir Halle-oi Vir Minut Minuto 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 Time Hora Time Hora Time Hora Hora Morn Morgon 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 President 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 Eftermiddag tarde EFTERMIDAG tarde EFTERMIDAG tarde EFTERMIDAG tarde 1.000 mil 1.000 mil Tidusne 10 mil Tidusne 10 mil Tid Tempo Tid Tempo Søl Prata Søl Prata Holdeøje Ver Holdeøje Ver Minut Minutu Minuto Minuto Time Hora Time Hora Morn Manhã Presidente 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 EFTERMIDAG TARDE TARDE AFTEN TARDE NETE NOITE NETE NOITE NETE NOITE NETE NOITE TIGER TIGER TAGERPء TIGERPzub DRAGÃO TIGERPÔ DRAGÃO TAGERPÔ TRAGÉPÔ DRAGÃO TAGERPÔ DRAGÃO Fantasma Múmia Mamé Múmia Mamé Mamé Múmia Mamé Inhóning Unicórnio Inhóning Unicórnio Inhóning Unicórnio Inhóning Unicórnio Vampiro 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 Hex Bruxa Hex Bruxa Hex Bruxa Pani Recioso Pani Recioso Pani Recioso Pani Recioso Mole Divertido Mole Divertido Mole Mole Divertido Aften Tarde Aften Tarde Nete Noite Nete Noite Taigepo Dragão Taigepo Dragão Spouse Fantasma Spouse Fantasma Múmia Mamãe Múmia Mamãe Inyaning Unicórnio Inyaning Unicórnio Vampiro 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 plat SUN Urduo Moled ordered Divertido, morre, divertido, vai, bravo, vai, bravo, vai, bravo, vai, bravo, clã, alegre, clã, alegre, clã. Alegre, scuffle, desapontado, scuffle, desapontado, scuffle, desapontado, rasn, furioso, rasn, furioso, rasn, furioso. Lycone, flis. Lycone, flis. Ínsom, slitario. Ínsom, slitario. Ínsom, slitario. Loco. 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 Desapontado Rácele Furioso Rácele Furioso Lycule Feliz Lycule Feliz Ensom Solitário Ensom Solitário Que Louco Que Louco Stolt Orgulhoso Stolt Orgulhoso Triste 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 Te fresse Satisfeito Te fresse Satisfeito Chinete Tímido Chinete Tímido Chinete Tímido Chinete Tímido Overrasket Surprezo Overrasket Surprezo Overrasket Surprezo Overrasket Surprezo Misténksom Suspeit Misténksom Suspite Misténksom Suspite Misténksom Suspite Bekymret Preocupado Bekymret Preocupado Bekymret Preocupado Bekymret Preocupado Pause PAUSA OPKAT FANGST PAUSA OPKAT 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 OMS OPKAT 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 Abraço Cláudio Aplaudir Cláudio Aplaudir Cláudio Aplaudir Cláudio Aplaudir Cláudio Escolar Cláudio Escolar Cláudio Escolar Cláudio Escolar Tímido Overrasket Surpreso Misténksom Suspeit Misténksom Suspeit Bekymred Preocupado Bekymred Preocupado Pause 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 Opkald Negas Opkald Negas Fangst Pogar Fangst Pogar Omwaune Abraço Omwaune Abraço Clabe Aplaudir Clabe Aplaudir Cladra Escalar Cladra Escalar Engst Li Ansioso Engst Li Ansioso Engst Li Ansioso Engst Li Ansioso Rod Crue Crue Sh T Mom T Amo Cua. Dirigir. Cua. Dirigir. Olhe. Aguarde. Olhe. Aguarde. Olhe. Aguarde. Olhe. Aguarde. Rope. Saltar. Rope. Saltar. Rope. Rope. Saltar. Sink. Veja. Sink. Veja. Sink. Veja. Sink. Veja. Lede efter. Olhe para. Lede efter. Olhe para. Lede efter. Olhe para. Lede efter. Olhe para. Sejr. Vidoria. Sejr. Vidoria. Sejr. Vidoria. Sejr. Vidoria. Sink. Veja. angst-li ansioso angst-li ansioso kraule restjar kraule restjar cua dirigir cua dirigir role aguarde role aguarde hoppe saltar se veja lede efter ol'bara sejr vitória saia vitória swim nadar swim nadar tei leva tei leva cast lançar cast lançar cast lançar cast lançar rør ved tocar rør ved tocar rør ved tocar rør ved tocar snout 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 Jan Open Abre 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 Co Caminhar Co Caminhar Co Caminhar Co Caminhar Vesque Lavar Vesque Lavar VESC LAVAR VESC LAVAR SCOT DESCASCA SCOT DESCASCA SCOT DESCASCA SCOT DESCASCA SWEET DIFÍCIL SWEET DIFÍCIL SWEET DIFÍCIL SWEET DIFÍCIL REGN LIMP OR LIMP REGN LIMP OR LIMP REGN LIMP OR LIMP REGN LIMP OR LIMP SPILLE TOK SPILLE TOK SPILLE TOK SPILLE TOK KASTE LANSAR KASTE LANSAR RØRE VED TOKAR RØRE VED TOKAR SNAVSE SUS SNAVSE SUS OPEN ABRER OPEN ABRER ABRER CO CAMINHAR CO CAMINHAR CO CAMINHAR SCARLE SCARLE KASTU DESCASCA SWEET DIFÍCIL SWEET DIFÍCIL RÈRE VED RÈRE VED LIMP OR LIMP RÈRE VED LIMP OR LIMP SPILLE TOK SPILLE Toque, puxar, escobe, empurrar, escobe, empurrar. Escobe, empurrar, ser, cumpar, ser, cumpar, ser, cumpar. Les, leer, les, leer, les, leer. Les, leer, lup, koch, lup, koch, lup, koch. Leupe, koch, saile, vela. Saile, vela. Saile, vela. Saile, vela. Krasa, kussar, arranhão. Krasa, kussar, arranhão. Krasa, kussar, arranhão. Krasa, kussar, arranhão. Arbise, exposição. Arbise, exposição. Arbise, exposição. Arbise, exposição. SIN, CANTAR SIN, SENTAR PUSHAR SCOBE EMPUGAR SIR, CULCAR LES, LER CORRE SAIL, VELA CRAS, COÇAR, ARRANHÃO CRAS, COÇAR, ARRANHÃO ERBIS, EXPOSIÇÃO SIN, CANTAR SIN, CANTAR SIN, SENTAR SIN, SENTAR SIN, DORMIR SIN, DORMIR SIN, DORMIR SIN, DORMIR SIN, DORMIR PISCADELA BLINK PISCADELA BLINK PISCADELA BLINK PISCADELA SIN, DORMIR SIN, DORMIR escreve escrever escreve escrever murk sombrio murk sombrio rulli quieto rulli quieto stein perugento nuis novo nuis novo nuis novo kame velho kame velho kame velho kame velho kame velho afiado escape afiado son dormir son dormir stia olhar fixamente stia olhar fixamente plinque piscadela plinque piscadela e escreve 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 merck sombrio merck sombrio Sombrio. Rolí. Quieto. Rolí. Quieto. Stoine. Parolento. Stoine. Parolento. Nú. Novo. Nú. Novo. Camel. Velho. Camel. Velho. Vscarpe. Afiado. Vscarpe. Afiado. Kidli. Massante. Kidli. Massante. Kidli. Massante. Kidli. Massante. Türet. Karu. Türet. Karu. Türet. Karu. Karu. Bili. Vratu. Pili Vratu Pili Vratu Pili Vratu Let Facil Let Facil Let Facil Let Facil Ture Seco Ture Seco Ture Seco Ture Seco Vot Molhado Vot Molhado Vot Molhado Vot Molhado Furt Cheio Furt Cheio Furt Cheio Furt Cheio Tom Esvaziar Tom Esvaziar Tom Esvaziar Tom Esvaziar Vaziares, por di, velozes, por di, velozes, por di, velozes, por di, velozes, langsom, lento, Langsom Lento Langsom Lento Langsom Lento Kedelig Massante Kedelig Massante Dyrt Garo Dyrt Garo Pili Barato Pili Barato Let Fácil Let Fácil Tur Seco Tur Seco Vod Molhado Vod Molhado Food Cheio Food Cheio Tom Esvaziar Tom Esvaziar Porti Porti Velozes Porti Velozes Langsom Lento Langsom Lento Tidlig Sedu Tidlig Sedu Tidlig Sedu Tidlig Sedu Sint Tarde Sint Tarde Sint Tarde Sint Tarde Por Tarde P consequens K 엄마 Trude Tarde Corre Tarde Odí 2 O jovem. O jovem. O jovem. O jovem. Ilive. Vivo. Ilive. Vivo. Ilive. Vivo. Ilive. Vivo. Tud. Morto. Død. Morto. Død. Morto. Død. Morto. Stærk. Fort. Stærk. Fort. Stærk. Fort. Stærk. Fort. Rik. Rico. Rik. Rico RIC Rico RIC Rico FATI POBED FATI POBED FATI POBED FATI POBED SWEI FRACO SWEI FRACO SWEI FRACO SWEI FRACO TIDLI SEDO TIDLI SEDO SENT TARD SENT TARD KIK OMKRING OLHAR EM VOLTA KIK OMKRING OLHAR EM VOLTA OLHAR EM VOLTA JOVEN OLH JOVEN OLH ILIVE VIVO OLHIVO VIVO DIZO 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 Morto Stark Fort Stark Fort Rêg Rigo Rêg Rigo Fatig Bobt Fatig Bobt Svag Fraco Svei Fraco Echou Adormecido Echou Adormecido Echou Adormecido Echou Adormecido Vão Acordado Vão Acordado Vão Acordado Vão Acordado Lilepite Muito pequeno Lilepite Muito pequeno Lilepite Muito pequeno Lilepite Muito pequeno Smok Lindo Smok Lindo Smok Lindo Smok Lindo Crê 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 Creme 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 Crê Amplê Lille Epecínom Lille Epecínom Lille Epecínom Lille Epecínom Tynd Fínum Tynd Fínum Tynd Fíneum lang Longo. Lá. Longo. Lá. Longo. Lá. Longo. Chique. Grosso. Chique. Grosso. Chique. Grosso. E seu? Adormecido. E seu? Adormecido. Vão. Acordado. Vão. Acordado. Lilapit. Muito pequeno. Lilapit. Muito pequeno. Smoke. Lindo. Smuk. Lindo. Grim. Féu. Grim. Féu. Stor. Ampla. Stor. Ampla. Lile. Pequeno. 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 Tch. Feenum. Tch. Feenum. Lá. Longo. Lá. Longo. Tchük. Grosso. Tchük. Grosso. prød larga pôd larga prød larga prød larga smel limitado smel limitado smel limitado smel limitado Høj Alta Høj Alta Høj Alta Alta Lav Varshu Lav Varshu Lav Varshu Lav Varshu Overfladisk Rasu Overfladisk Rasu Overfladisk Rasu Overfladisk Rasu Dyb Profundo Dyb Profundo Dyb Profundo Dyb Profundo Tung Besadun Tung Besadun Tung Besadun Tung Besadun Plet Suave Plet Suave Plet Suave Plet Suave Prue Rosu Ruz Prue Rosu Prue Rosu Prue Rosu Lant Longe Lant Longe Lant Longe Lant Longe Bred Bred Largo Bred Largo Smal Limitars Smal Limitars Høj Alta Høj Alta Lav Lav Vasu Lav Vasu Overfladisk Rasu Overfladisk Rasu Dyb Profundo Dyb Profundo Tung Tung Pesado Tung Pesado Tung Plet Suave Plet Suave Rue Rude Rue Rude Lant Longe 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 Nærved Pert Nærved Pert Nærved Pert Nærved Pert Hård Difficium Hård Difficium Hård Difficium Lle Suave Lle Suave Lle Suave Lle Suave Lle Suave Me Gentil Stai Ing 있다는 Stai Inghrim Stai Inghrim Stai Inghrim Terracional Patriotismo Terracional 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 Patriotismo 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 Religiós 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 Samvidighed Consciência Samvidighed Consciência samvittighed Consciencia distribuididade Consciencia Intellect 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 KULTUR 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 Cultura 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 Nervid Pert Nervid Pert Hort Difícil Hort Difícil Blød Suave Blød Suave Mi Gentil Mi Gentil Style Ingram Style Ingram Patriotisme 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 Religios 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 Samvittighed Consciência Samvittighed Consciência Intellect 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 Cultura 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 Preconcito Foratome Instinct 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 privilégio privilégio impuls 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 dyd virtud dyd virtud dyd virtud dyd virtud forfengelighed vejda forfengelighed vejda forfengelighed vejda Forfêngelighed Veja Misundência Uvasa Misundência Uvasa Misundência Uvasa Misundência Uvasa Trêthed Fidiga Trêthed Fidiga Trêthed Fidiga Trêthed Fidiga Lidenskab Beisão Lidenskab Beisão Lidenskab Beisão Lidenskab Beisão Civilização 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 Fodome Fodome Preconceito Fodome Preconceito Instinct Instinto Instinct Instinto Privilegium 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 Forfêngelighed Vejda Forfêngelighed Vejda Missuldigse Vase Missuldigse Vase Trêthed Fêdiga Trêthed Fêdiga Lidenskab Beisau Lidenskab Beisau Hungersnød Form Hungersnød Form Hungersnød Form Têle Grontage Têle Grontage Têle Contagem Têle Contagem Leio Faço Leio Faço Leio Faço Ou Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ulege Calamidade Ulege Calamidade Ulege Calamidade Ulege Calamidade Calamidade Individuel Individuêl Evolução Evolução Duclari Hipocrisia Duclari Hipocrisia Duclari Hipocrisia Duclari Hipocrisia Caracter Personagem Caracter Personagem Caracter Personagem Metode Metodo Metodum 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 Hungersnød Form Hungersnød Form Telle Contagem Tele Contagem Leio Faço Leio Faço Ou 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 Ouvir por acaso Ou 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 Ouvir por acaso O lugar Calamidade O lugar Calamidade Individuel Individual 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 Ouvir por acaso Evolução Ouvir por acaso Evolução Duclari Hipocrisia Duclari Hipocrisia Caractere Personagem Caractere Personagem Metode Metodo 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 Psikologia 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 Psykologia 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 RIDERLIGHED CAVALERIA LITERATUR LITERATURA LITERATUR LITERATURA LITERATUR LITERATURA LITERATUR LITERATURA ANSVAR RESPONSIBILIDAD ANSVAR RESPONSIBILIDAD ANSVAR RESPONSIBILIDAD ANSVAR RESPONSIBILIDAD UFORDRING DESAFIO UFORDRING DESAFIO UFORDRING DESAFIO UFORDRING DESAFIO MONOTONI MONOTONIA 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 BENEIA DESGRAÇA BENEIA DESGRAÇA BENEIA DESGRAÇA BENEIA DESGRAÇA Luxus, luxo Anacronismo Eruprem Conquista Eruprem Conquista Eruprem Conquista Psykologi Psikologia Psykologi Psikologia Ridderlighed Cavalleria Ridderlighed Cavalleria Literatur Literatura Ansvar Responsabilidade Ansvar Responsabilidade Udfordring Desafio Udfordring Desafio Monotonia 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 Bania Desgraça Bania Desgraça Luxus Luxo Luxus Luxo Anacronismo 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 Eruprem Conquista Eruprem Conquista Beleia em círculo. Insect. Discernimento. Insect. Discernimento. Insect. Discernimento. Insect. Discernimento. Panic. Pânico. Panic. Pânico. Panic. Pânico. Universo. 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 Universo Critique Critica Critique Critica Critique Critica Critique Critica Influência 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 Modestam Resistência Modestam Resistência Modestam Resistência Bequemlighed Conveniência Bequemlighed Conveniência Bequemlighed Covenhância Bequemlighed Covenhância Trângsler Difículdades Trângsler Difículdades Trângsler Difículdades Trângsler Difículdades Existência 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 Beleying Cerco Beleying Cerco Insect Discernimento Insect Discernimento Panic Panic Panico Panic Panico Universo 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 Modestand Resistência Modestand Resistência Bequemmelhid Convenência Bequemmelhid Convenência Trângsler Difículdades Trângsler Difículdades Existência 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 Fetning Fortaleza Fetning Fortaleza Fetning Fortaleza Fetning Fortaleza Compromis Compromisso Compromis Compromisso 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 Velestão Prosperidade Velestão Prosperidade Velestão Velestão Prosperidade Comfort Comfort conforto, confort, 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 ofre, sacrifício, ofre, sacrifício, ofre, sacrifício. Ou outro, substição, ou outro, substição. Ou outro, substição, ou outro, substição. Bip, espiar. Bip, espiar. Bip, espiar. Bip, espiar. Sympati, sympatia. Udholdenhet. Perseverança. Udholdenhet. Perseverança. Udholdenhet. Perseverança. Udholdenhet. Perseverança. Auskü. Desgosto. Auskü. Desgosto. Auskü. Desgosto. Auskü. Desgosto. Fetning. Fortaleza. Fetning. Fortaleza. Fortaleza. Compromiss. 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 Verstand. Prosperidade. Verstand. Prosperidade. Comfort. Conforto Confort Conforto Ofra Sacrifício Ofra Sacrifício Outro Substição Outro Substição Espiar Espiar Simpatia Simpatia Perseverança Auscu Desgosto Auscu Desgosto Monopólio 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 Àra Spécings Fugtighed Umidade Fugtighed Candidato 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 Milho Milho ambiente Milho Meio ambiente Meio ambiente Skibne Destino Skibne Destino Skibne Destino Destino Obstáculo Obstáculo Hindring Obstáculo Hindring Obstáculo Hindring Obstáculo Ainto Propiedad Ainto Propiedad Ainto Propiedad Ainto Propiedad Úlha, aumentares. Fominski, diminuir. Monopol, monopolio. Arra, species. Fugtighed, umidad. Candidato, candidato. Milieu, meio ambiente. Sgebne, destino. Hindring, obstáculo. Ejendom, propriedade. Ejendom, propriedade. Øje, aumentares. Øje, aumentares. Forminske, diminuir. Tøflighed, cortesia. Tøflighed, cortesia. Teoria, teoria. Teoria, teoria. Teoria, teoria. Teoria, teoria. Blik, relance. Blik, relance. Blik, relance. Blik, relance. Fostou-se. Aperto. Forstou-se. Aperto. Aperto. Forstou-se. Aperto. Forstou-se. Aperto. Mãe, deficiência. Crise, crise. Política. Afeição. 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 aperto errou ter mangue deficiência mangue deficiência crise 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 politica kærlighed afeição homenagem homenagem presunção 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 fientlighed hostilidade triumf 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 FOR MORE PROPÓSITO FOR MORE PROPÓSITO FANTASY FANTASIA FANTASY FANTASIA FANTASY 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 FANTASIA CAMPO LUTTA CAMPO LUTA 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 Fa'acte Desprezo Fa'acte Desprezo Fa'acte Desprezo Fa'acte Desprezo Convenção 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 Harmonia 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 Indbíltskid Presunção Indbíltskid Presunção Fientlidade Austridade Fientlidade Austridade Triumf Triumfum 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 Hade Ódio Hade Ódio Formal Propósito Formal Propósito Fantasí Fantasia Fantasí Fantasia Luta 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 Fácte Desprezo Fácte Desprezo Convenção 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 Harmonia 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 En Desprezo En Desprezo en desprezo, en desprezo, comentar, comente, comentar, comente, comentar, comente, Spinning, Tensão Helvede, Inferno Chil, Alma Foranning, Buluição Tegnesherie Designanimável Film 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 Aventura 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 Mecanismo 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 Gment Spinning Tension Spinning Tension Helvede Inferno Helvede Inferno Tchel Alma Tchel Alma Forrening Polluição Forrening Polluição Tegneserie Design animado Tegneserie Design animado Film 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 Eventyr Eunture Aventura Eunture Aventura Mecanisme Mecanismo 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 Doft Aroma Duft Aroma Duft Aroma Duft Aroma Rádio Horror Rádio Horror Rádio Horror Rádio Horror História Redação História Redação História Redação História Redação Funger 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 Genoplevning omen nascimento. Feio e liberdade. 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 Liberdade! Tini. Gênio. Que vocação? Que vocação? Toste. Borden. Infância. Borden. Infância. Duft. Aroma. Rádio. Horror. História. Redação. Função. Função. Renascimento. Renascimento. Feio. Liberdade. Frihed. Liberdade. Geni. Gênio. Geni. Gênio. Que vocação. Que vocação. Toste. Sede. Toste. Sede. Borden. Infância. Borden. Infância. Tecnologia. Teknologia Traktat 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 Fordel Vantage Fordel Vantage Fordel Vantage Fordel Vantage Ökonomi Ekonomi 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 Tapperhed Bravura Taberhed Bravura Taberhed Bravura Taberhed Bravura Mod Coragem Mod Coragem Mod Coragem Veinho, lavou Danificar 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 Skade Danificar Gran Grav Gran Grav 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 Gravmilhid Generosidade Gravmilhid Generosidade Technologi Tecnologia Tecnologi Tecnologia Traktat Tretado Traktat Tretado Fórdel Vantagem Fórdel Vantagem Økonomi 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 Taborhid Bravura Taborhid Bravura Mod Courage Mod Courage Vejne Lavu Vejne Lavu Skade Danificar Skade Danificar Gran Grav 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 Dorskab Lukura Dorskab Lukura Dorskab Lukura Dorskab Lukura Olivo Sobreviver Olivo Sobreviver Olivo Sobreviver Olivo Sobreviver Contrast 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 Circunstância Omstêndighed Circunstância Kvalitet Qualidade Kvalitet Kvalidade Kvalitet Kvalidade Kvalitet Kvalidade Ked Satiap Ked Satiap Ked Satiap Ked Satiap Ve Slicionar Ve Slicionar Ve Slicionar Ve Slicionar Stadig Ainda Stadig Ainda Stadig Ainda Stadig Ainda Stain Pedra Stain Pedra Stain Pedra Stain Pedra Li Li Em linha Rita Li Em linha Rita Li Em linha Rita Li Em linha Rita Towscape Loucura Towscape Loucura Overleve Sobreviver Overleve Sobreviver Contrast 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 Omstændighed 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 Circumstância Circumstância Kvalitet Qualidad Kvalitet Qualidad Ked Satiap Ked Satiap V V Selecionar V Selecionar Stade Ainda Stade Ainda Stain Pedra Stain Pedra Li Em linha Rita Li Em linha Rita Tom Estúpido Tom Estúpido Tom Estúpido Tom Estúpido Hele Rabo Hele Rabo Hele Rabo Hele Rabo Smé Borstu Smé Borstu Smé Borstu Smé Smé Borstu Forferdelit Trivel Forferdelit Trivel Forferdelit Forferdelit Trivel Forferdelit Trivel Tänke Pensar Tänke Pensar Tänke Pensar Tänke Pensar Tänke Pensar ferramenta imn tópico imn tópico sai resistente sai resistente tradicional 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 tráfico tráfico Trafic Tráfego Trafic Tráfego Trafic Tráfego Tom Estúpido Tom Estúpido Hele Rabo Hele Rabo Smeg Gosto Smeg Gosto Forfértilit Terrível Forfértilit Terrível Tänke Pensar Tänke Pensar Werktøy Ferramenta Werktøy Ferramenta Emne Tópico Emne Tópico Sai Resistente Sai Resistente Traditionel Traditional 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 Trafic Tráfego Trafic Tráfego Reise Viagem Reise Viagem Reise Viagem Reise Viagem Tua Virar Tua Virar Tua Virar Tua Virar Fiei Briude Férias Fiei Briude Férias Fiei Briude Férias Fiei Periode Férias Uziek Visão Uziek Visão Uziek Visão Uziek Visão Voilsom Violento 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 Stem Voz Stem Voz Stem Voz Stem Voz Behave Care Behave Care Behave Care Behave Quer Spill Desperdício Spill Desperdício Spill Desperdício Spill Desperdício Vai Pesar Vai Pesar Vai Pesar Vai Pesar Vine Ganhar Vine Ganhar Vine Ganhar Vine Ganhar Aice Viagem Aice Viagem Tour Virar Tour Virar Férias Período De férias Férias Período De férias Uziek Visão 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 Voz Violento Voz Som Violento Stem Voz Stem Voz Behave Quer Quer Behave Quer Spill Desperdício Spill Desperdício Vai Pesar Vai Pesar Vine Ganhar Vine Ganhar Visto Sabedoria Visto Sabedoria Visto Sabedoria Visto Sabedoria Clou Sensato Clou Sensato Clou Sensato Clou sensato Inscre desejo Inscre desejo Inscre desejo Forquêrt Et rave Forquêrt Et rave Forquêrt Forquêrt Errado Estém Capaz Estém Capaz Estém Capaz Estém Capaz Smerde Dor Smerde Dor Smerde Dor Smerde Dor TILFØJ ADDITIONAR Voxen ADULTU Voxen ADULTU Voxen ADULTU Voxen ADULTU Quilhotel permitir. Quilhotel permitir. Aline sozinho. Visto. Sabedoria. Clou. Sensato. Quilhotel. 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 Irhav. Istand. Capaz. Istand. Capaz. Smerte. 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 Dor. Tilføje. Additionar. Tilføje. Additionar. Voxen. Voxen. Adulto. Voxen. Adulto. Quilhotel. Quilhotel. Permitir. Quilhotel. Permitir. Aline. Sozinho. Sozinho. Alene. Sozinho. Forfader. Antepassado. Forfader. Antepassado. Antepassado. Forfader. Antepassado. Forfader. Antepassado. Coe, ferver. Biografia. Fleske, derhafe. Bône, demiet. 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 Atrás. Siden. Atrás. Siden. Atrás. Siden. Atrás. Forfader. Antepassado. Forfader. Antepassado. Skönhed. Beleza. Skönhed. Beleza. Coe. Forfader. 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 Biografi. Biografia. Biografi. Biografi. Flaske. Flaske. Garrafi. Flaske. Garrafi. Bône, demiet. Bône, demiet. Om. Sobre. Om. Sobre. Over. Acima. Over. Acima. Eller. Era. Eller. Era. Siden. Atrás. Enig. Aceita. Enig. Aceita. Enig. Aceita. Enig. Aceita. Beskedenhed. Modestia. Beskedenhed. 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 Modestia. Foran. Aviante. Foran. Aviante. Foran. Aviante. Foran. Aviante. D. Næsten. Kwas. Aller det Sel二. Næsten. Th Sheriff. Enig. 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 Allered Já Allered Já Allered Já Allered Já Kunst Art Kunst Art Kunst Art Pod Venho Pod Venho Pod Venho Pod Venho Venho Chica Implorar Chica Implorar Chica Implorar Tique Implorar Troupo Acreditam Troupo Acreditam Troupo Acreditam Troupo Acreditam Ene Aceita Ene Aceita Beskydenhed Modestia Beskydenhed Modestia Foran Aviante Foran Aviante Nesten Quase Nesten Quase Henad Al longo Henad Al longo Allered Já Allered Já Kunst Art Kunst Art Pud Pud Venho Pud Venho Tique Implorar Tique Implorar Troupo Acreditam Troupo Acreditam Ona Abaixo Ona Abaixo Ona Abaixo Ona Abaixo Reining Conta Reining Conta Reining Conta Reining Conta Please Golp Please Golp Please Golp Please Golp Borda Abaixo Adoração rePO Lone Pediram Postado Lone Pediram Postado Lone Pediram Postado LHONE Pedir em postado PON INFERIOR PON INFERIOR PON INFERIOR PON INFERIOR PUQUE CONSTRUIR BUGUE CONSTRUIR TRAVL OCUPADEN TRAVL OCUPADEN TRAVL OCUPADEN TRAVL OCUPADEN CUIDADO OCUPADEN 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 Regning. Conta. Regning. Conta. Blise. Golpe. Blise. Golpe. Besteu-se. Borde. Besteu-se. Borde. Tilbidel-se. Adressão. Tilbidel-se. Adoração. Lone. Pedir emprestado. Lone. Pedir emprestado. Pone. Inferior. Pone. Inferior. Pücke. Construir. Pücke. Construir. Travl. Occupado. Travl. Occupado. Omsorg. Cuidado. Omsorg. Cuidado. Antal. Contidado. Antal. Contidado. Antal. Contidado. Antal. Contidado. Slot. Castelo. Slot. Castelo. Slot. Castelo. Slot. Castelo. Velgörenhed Caridade Velgörenhed Caridade Velgörenhed Caridade Velgörenhed Caridade Legenda Linda Legenda 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 lenda comédia 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 baía barreira baía barreira barreira baía barreira gravidade 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 óhuna século óhuna século óhuna século óhuna século mirágui milagre mirágui milagre mirágui milagre mirágui milagre óhuna 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 tucir 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 antal kão that ental kão that tucir Slot Castelo Velgörenhed Caridade Legenda Lenda Komédie Comédia Comédia Barriere 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 Tengt e Kraft Gravidade Tengt e Kraft Gravidade År 100 Cekum Ohunan Cekum Mirag Milagre Miragre Milagre Obmontre Torcer Obmontre Torcer Tug Mastigas Tug Mastigas Tug Mastigas Tug Mastigas Velho Escolher Velho Escolher Velho Escolher Velho Velho Escolher Velho Escolher Velho Escolher Expecente, escriturário. Expecente, escriturário. Expecente, escriturário. Expecente, escriturário. Expecente, escriturário. Expecente, escriturário. Munt, Moeve. Almenlig. Como? Almenlig. Como? Almenlig. Como? Almenlig. 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 E a glória. Roste. Tosse. Roste. Tosse. Roste. Tosse. Roste. Tosse. Tugue. Mastigar. Tugue. Mastigar. Velho. Escolher. Velho. Escolher. Vestli. Ocidental. Vestli. Ocidental. Expecet. Escriturário. Expecet. Escriturário. Tite. Perde. Tite. Perde. Munt. Mueve. Munt. Mueve. Almentlig. Comum. Elle mêlq. Mueve. Horizonte. 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 Er. Glória. Er. Glória. Roste. tosse, host, tosse, é, espírito, é, espírito, é, espírito, é, espírito. Ler. País. 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 L Anbefele, recomendar, o curso, o curso, o curso, o curso, o curso, documentarfilm, 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 Caos, caos Caos, caos Holning, etitud Falit, prigozum Falit, prigozum Tilpid, adoração Dada, filha Dada, filha Espírito Lan, país Lan, país Enbefele, recomendar Enbefele, recomendar Out, curs Out, curs Documentar, film Documentário Documentar, film Documentário Chaos 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 Holning, atitud Holning, atitud Falit, prigozum Falit, prigozum Adoração 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 Dada, filha Dada, filha Detalje 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 Different difference Different 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 Fresh oder Rhajv 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 Lazare Rhajv Rajv Raisserie Raiva Marit Pesadel Marit Pesadel Marit Pesadel Marit Pesadel Discutir 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 Trøm Sonn Trøm Sonn Trøm Sonn Drobe Solta Drobe Solta Drobe Solta Drobe Solta Iløbele Durant Iløbele Durant Iløbele Durant Iløbele Durant Inset Inset Esforço Inset Esforço Inset Esforço Detalje 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 Dagbog Diario Dagbog Diario Foskelly Foskelly Diferente Foskelly Diferente Razori Raiva Razori Raiva Raiva Marit Pesadel Marit Pesadel Discuter Discutir 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 Trøm Sonn Trøm Sonn Drobe Solta Drobe Solta Iløbele Durant I løbele Durant Indsats Sforço Indsats Sforço Elementar 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 Entrar Coin Entrar Coim, entrar. Coim, entrar. Exemplo, exemplo. Exemplo, exemplo. Exemplo, exemplo. Exemplo. Freim Raun, excelente. Freim Raun, excelente. Freim Raun, excelente. Freim Raun, excelente. Dio de moción, exercicio. Dio de moción, exercicio. Dio de moción, exercicio. Dio de moción, exercicio. É fein, experiência. É fein, experiencia. É fein, experiencia. É fein, experiencia. Fein, ampliar. Fein, ampliar. Fein, ampliar. Fein, ampliar. Factum, factum. Factum, factum. Factum, factum. Factum. zvegte berêmt Famoso Beroumte Famoso Beroumte Famoso Beroumte Famoso Elementar 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 Go in Entrar Go in Entrar Exemplo 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 Frame round Excelente Frame round Excelente Doe de motion Exercício Doe de motion Exercício Efei Experiencia Efei Experiencia Faling Ampliar 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 Fáctum 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 Zvík Zvíkd Fáctum Zvíkd Fílo Zvíkd Fáctum famosa 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 favorit 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 aflighed erditaried aflighed erditaried aflighed erditaried aflighed erditaried føle sentir føle sentir føle sentir føle sentir erditarnd deserde derde erditarnd 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 Curar Heal Curar Heal Curar Concentrar 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 Lykke önske Flicitar Lykke önske Flicitar Lykke önske Flicitar Lykke önske Flicitar Lykke önske Your show Your show Your show Your show Quer, acho, quer, acho, quer, acho, quer, acho, quer, acho. Veine, hábito, veine, hábito. Veine, hábito, veine, hábito. Favorisir, favor. Favorisir, favor. Aflíght, erditariedad. Aflíght, erditariedad. Følge, sentir. Følge, sentir. Örken, deserto. Örken, deserto. Heel, curar. Heel, curar. Concentrear. Concentrar. Concentrear. Concentrar. Lykønske. Felicitar. Lykønske. Felicitar. I jord. Chão. I jord. Chão. Get Asho Get Asho Vane Avedo Vane Avedo Solhed Solhed Sundhed Soed Sundhed Soed Sundhed Soed Hjelm Kepasat Hjelm Kepasat Hjelm Kepasat Hjelm Kepasat Nytig Util Nytig Util Nuri Util Nuri Util Skihul Akkultas Skihul Akkultas Skihul Akkultas Skihul Akkultas code Hjelm Burakum Burakum Hjelm Burakum Hjelm Burakum Erle Onun Isto Erle Oni Isto Erle Oni Isto Erle Oni Isto Er Ora, é Ora, é Ora, é Ora Imidlertid Contudo Imidlertid Contudo Imidlertid Contudo Imidlertid Contudo Escune sej Presa Escune sej Presa Escune sej Presa Escune sej Presa Caute Machucar Caute Machucar Caute Machucar Caute Machucar Sundhid, soet Helm, capacete Nytig, util Skjule 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 Burakum Skjule Burakum Erli Honesto Erli Honesto Er Honra Er Honra Imidlertid Contudo Imidlertid Contudo Skynde Skynde Presse Skynde Presse Gør ondt Masker Gør ondt Masker Postel Imagina Postel Imagina Postel Imagina Postel Imagina Infer Introduzir Infer Introduzir Infer Introduzir Introduzir Opfine Inventar Opfine Inventar Opfine Opfine Inventar Tilslute Juntz Tilslute Juntz Tilslute Juntz Tilsludo Juntz Neule Schaf Neule Schaf Neule Schaf Neule Schaf Et für Conduzir Et für Conduzir Et für Conduzir Et für Conduzir Fallen Seir Fallen Seir Fallen Seir Fallen Seir Venstre Skirve Venstre Skirve Venstre Skirve Venstre Esquerve Linh 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 Postel Imagina Postel Imagina Vigtig Importante Vigtig Importante Inför Introduzir Inför Introduzir Opfinde Inventar Opfinde Inventar Tilslutte Junts Tilslutte Junts Nögle Nögle Schav Nögle Schav Atføre Conduzir Atføre Conduzir Forlad Seir Forlad Seir Venstre Esquer Esquerva Venstre Esquerva Linh 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 Lüt Osso Lüt Osso Lüt Osso Lüt Osso Lótse Trancar Lótse Trancar Lótse Trancar Lótse Trancar Table, pra ver se. Stof, importam. Stof, importam. Molte, refeição. Molte, refeição. Molte, refeição. Molte, refeição. Molte, significar. Beto, significar. Beto, significar. Mitten, maio. Mitten, maio. Scherm. Exvição. Scherm. Feil. Erro. Feil. Erro. Feil. Erro. Feil. Erro. Erro. Plan. Misturar. Plen. Misturar. Plen. Misturar. Plen. Misturar. Lüt. Osso. Lüt. Osso. Lüt. 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 Trankar. Trankar. Tébe. Tébe. Preresse. Tébe. Preresse. Stof. Importam. Stof. Importam. Móltid. Refeição Móltid Refeição Betyd Significar Betyd Significar Mitten Maio Mitten Maio Skerm Isvisão Skerm Isvisão File Erro File Erro Plan Misturar Plan Misturar Prova Precisar Prova Precisar Prova Precisar Prova Precisar Nebo Vizinho Nebo Vizinho Nebo Vizinho Nebo Vizinho Neveu Sobrinho Sobrinho Neveu Sobrinho Neveu Sobrinho Neveu Sobrinho Romance Kut 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 Meaning Opnião Pestil Ordem Pestil Ordem Pestil Ordem Pestil Ordem Ein Proprio Ein Proprio Ein Proprio Perfec't 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 Neveu, sobrinho, neveu, sobrinho Eng, mingai, eng, mingai Romain, romance, romain, romance Kut, só, kut, só Meaning, opinião Bestilhe, ordem Bestilhe, ordem Ein, proprio Ein, proprio Perfekt, perfeito Perfekt, perfeito Perfekt, perfeito Placer, lugar, lugar Placer, lugar, lugar Placer, lugar, lugar Plante, plantar Plante, plantar Plante, plantar Plante, plantar Fernoelse Prazer Fornøyelse Prazer Fornøyelse Prazer Fornøyelse Prazer Dikt Poema Dikt Poema Dikt Poema Dikt Poema Pol 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 Høflig Edukavo Høflig Edukavo Høflig Edukavo Høflig Edukavo For urene Poluits Postcort Cartão-pestal Hele Periode Periode Placer 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 Plante Plantar Plante Plantar Fornøjelse Prazer Fornøjelse Prazer Prazer Dict Poema Dict Poema Pol 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 Høfli Educavo Høfli Educavo Fornøjelse 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 Poløjelse Postcort Cartão-pestal Postcort Cartão-pestal Hele Derramar Hele Derramar Hele Publikum Offenlig Publikum Offenlig Publikum Vienskab Videnskab Ciência Videnskab Ciência Videenskab Ciência Videnskab Ciência щe�� оту Lucht Gêntane recuperar Comento Ele vai a divertir Advertir 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 Udefør Realisar Udefør Realisar Udefør Realisar Superar 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 Ander Arpenders Øve sig Pratica Øve sig Pratica Offenlig Publikum Offenlig Publikum Videnskab Ciência Ciência Videnskab Ciência Lugt Cheiro Lugt Cheiro Gêntane Recuperar Gêntane Recuperar Comento Comando 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 Udefør Udefør Realisar Overven Superar Overven Superar Angre Arrependers Angre Arrependers Fauxi Prever Fauxi Prever Fauxi Prever Fauxi Prever Onco Evitar Onco Evitar Onco Evitar Onco Evitar Afskaffe Ablir Afskaffe Ablir Afskaffe Ablir Afskaffe Ablir Løfte sløret Provelar Løfte sløret Revolar Løfte sløret Revolar Løfte sløret Revolar Overtail Persuadir Overtail Overtail Persuadir Overtail Persuadir Overtail Persuadir Usen Overtail Ann negligenciar. Ou assim, negligenciar. Om fer, incuir. Om fer, incuir. Om fer, incuir. Vou si, prever. Onco, evitar. Obelir. Løfte snyret. Revolar. Løfte snyret. Revolar. Overtail. Persuadir. Overtail. Persuadir. Procure. 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 Negligenciar. Ou assim, negligenciar. Om fer, incuir. Om fer, incuir. Incomodar. 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 Frecure, lançamento, frecure, lançamento, frecure, lançamento, ele, pra cura. Helbrede, cura Trê de tebe, admitir-se Pôlêgge, impôr Rask vivu Disponér 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 Descarte Auslut Seir Disponér Prevolcer Sajó Prevolcer Sajó Prevolcer Sajó Prevolcer Smelte Fundição Irrater Incomodar Irrater Incomodar Frigar Lançamento Frigar Lançamento Helbred Cura Helbred Cura Trader Demitirse Trader Demitirse Póleg Impor Póleg Impor Rask Vivo Rask Vivo Disponer Descartes Disponer Descartes Saio Prevolcer Saio Prevolcer Smelte Fundição Smelte Fundição Bevelse Bevelse Movimento Bevelse Movimento Bevelse Bevelse Movimento Flüdoa Transbordar Flüdoa Transbordar Flüdoa Transbordar Flüdoa Transbordar Fóslou Propor Fóslou Propor Fóslou Propor Fóslou Propor Minha om Lembrar Minha om Lembrar Minha om Lembrar Minha om Minha om Lembrar Bykranz Restringir Perdida Vềgr смож Restringir Estringir Segmente Vobliu Permanecer Vobliu Permanecer Vobliu Permanecer Forbliv Prómancer Rækkevidde Organs Rækkevidde Organs Rækkevidde Organs Rækkevidde Organs Tilladelse Prómisavn Tilladelse Prómisavn Tilladelse Prómisavn Tilladelse Prómisavn Beskyt Proteger Beskyt Proteger Beskyt Proteger Beskyt Proteger Opdag Detektar Opdag Detektar Opta Detektar Opta Detektar Detektar Bevelse Movimento Bevelse Movimento Flyt Flyt over Transbordar Flyt over Transbordar Transbordar Forslå Propor Forslå Propor Menom Menom Lembrar Menom Lembrar Menom Begrænse Restringer Begrænse Restringer Begrænse Restringer Rækkevidde Rækkevidde Ogans Rækkevidde Ogans Rækkevidde Tilladelse Promissavn Tilladelse Promissavn Beskyt Proteger Beskyt Proteger Opdage Detektar Opdage Detektar Opdage Dekoræ 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 Fremtid Fremtid Jemby Cidadanatal Jemby Cidadanatal Jemby Cidadanatal Jemby Cidadanatal Spag Ponte-a-pé Spag Ponte-a-pé Spag Ponte-a-pé Ponte-a-pé Mesa Muito Mesa Muito Mesa Muito Mesa Mesa Maisquina Macina masseína massina mas maskina máquina medicin remedio medicina remedio medicin remedio medicin remedio natur Natureza Kaledyr Animal Nødvendig Dekorer Fremtid Jemby Cidade Natal Jemby Cidade Natal Spag Pontapé Spag Pontapé Mesa Muito Masse Muito Maschine Máquina Medicin Medicin Remedio Medicin Remedio Natur Natureza Natur Natureza Kaledyr Animal Nødvendig Necessario Feb 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 Kimb Luta Kimb Luta Kimb Luta Il Fogum Il Fogum Il Fogum Il Fogum Fresk fresco que eu presente que eu presente que eu presente habilidade 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 Ductighed Abilidade Brine Queimar Brine Queimar Brine Queimar Brine Queimar Contanter Dinheiro Contanter Dinheiro Contanter Dinheiro Contanter Dinheiro Selskab Impreza Selskab Impreza Selskab Impreza Selskab Impreza Kontroller Og kontrode Kontroller Og kontrode Kontroller Kontroller Al kontrol Kontroller Al kontrol Fever Feb 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 Kimb Luta Kimb Luta Il Fogo Il Fogo Fresco 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 Gave Presente Gave Presente Degte-Hed Habilidad Degte-Hed Habilidad Brænde Keimar Brænde Keimar Contanter Dinheiro Contanter Dinheiro Selskab Empresa Selskab Empresa Kontroller Av control Kontroller Av control Bede Orar Bede Orar Bede Orar Bede Orar Tested Present Tested Present Tested Present Tested Presente Lüfte Promessa Lüfte Promessa Lüfte Promessa Lüfte Promessa Slape Relaxar Slape Relaxar 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 Husk Lembrar Husk Lembrar Husk Lembrar Husk Lembrar Reparation Reparar Reparation Reparar Reparation Reparar Reparation Reparar Ginter Reparation 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 a principal a principal explicação a principal a principal a principal a principal Presente Lüfte Promessa Lüfte Promessa Slape Relaxar Slape Relaxar Husk Lembrar Husk Lembrar Repassion Reparar Repassion Reparar Gente Repetir Respekt 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 Vecteste A principal Vecteste A principal Forklaring Explicação Forklaring Explicação Ou Akius Entrega Ou Akius Entrega Ou Akius Entrega Ou Akius Juvenil Juvenil App-no É normal Ab-no É normal Ab-no Ar-no Ab-no É normal. Reclaim propaganda. Complex. 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 Complexe Nouveia-ne Etuale Nouveia-ne Etuale Nouveia-ne Etuale Conflict 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 Catastrophe Desastre Catastrophe Desastre Catastrophe Desastre Catastrophe Desastre Enestone Unicum Enestone Unicum Enestorne, Unicum, Enestorne, Unicum, Snu, Estud, Snu, Estud, Snu, Estud, Snu, Estud, Snu, Estud. Ou acuse, Entrega, Ou acuse, Entrega, Untoms, Juvenil, Untoms, Juvenil, Apnome, Anormal, Apnome, Anormal, Reclame, Propaganda, Reclame, Propaganda, Complex, 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 Nouveia-Anne, Atual, Nouveia-Anne, Atual, Conflict, 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 Catastrofe, Desastre, Catastrofe, Desastre, Catastrofe, Desastre, Unicum, Sol, Unicum, Sol, Unicum, Sol, Unicum, Põ Pil, Konkurse forth, Conkurse, Põi, Konkurse, Põi, Konkurse, Gê-me-ru-an nativo. Gê-me-ru-an nativo. Gê-me-ru-an nativo. Gê-me-ru-an nativo. Udannelse. Educação. Udannelse. Educação. Udannelse. Educação. Udannelse. Educação. Bude. Presa. Bude. Presa. Bude. Presa. Bude. Presa. Vêxt. Cimento. Vêxt. Cimento. Vêxt. Cimento. Vêxt. Cimento. 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 Justicia. Justicia. Cimento. Justicia. Conto. Conto. Justicia. Conto. 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 C In troops. Conto. Routina Routina Sol Unico Sol Unico Bud Konkurs Bud Konkurs Jemmehørende Nativ Jemmehørende Nativ Heli Sagrado Heli Sagrado Baisolut Resolut Baisolut Resolut Udentense Educação Udentense Educação B道 Prid Gear Veja Veja Verbo Pens枕 Verbo Entonces Justiça Ratfertid Justiça Routine 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 Rolhe Função Rolhe Função Rolhe Função Rolhe Função Genmosní Media Advasl Cuidado Advasl Cuidado Advasl Cuidado Temperatura Begrate Noção Problem Questão Problem Gestão Fokus Fócuo 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 Confiança Afgângighed Confiança Afgângighed Confiança Effect Ifeito Effect Ifeito Effect Ifeito Effect Ifeito Role Função Role Função Genumsnit Média Genumsnit Média Advarsel Cuidado Advarsel Cuidado Temperatura 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 Begrepe Noção Begrepe Noção Problem Questão Problem Questão Focus Fócon Focus Fócon Becôs 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 Anvendelsesområde Kontakt Kontakt Gift Erfrygt Controversia Regen Governo Regen Governo Regering Governo Regen 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 Hemmelighed Hemmelighed Skridt Anvendelsesområde Skubu Anvendelsesområde Skubu Regen Leve Regen Erfrucht Temor Controversia Regering Governo Regering Governo Regering 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 Sikker Suro Sikker Suro Gemme Salve Gemme Salve Hemmelighed Scred Hemmelighed Scred Døm Frase Døm Frase Døm Frase Flir De Várias Flir De Várias Flir De Várias Flir De Várias Té, compartilhás Té, compartilhás Té, compartilhás Té, compartilhás Skin, brilho Skin, brilho Skin, brilho Skin, brilho Eng, simples, eng, simples, eng, simples, eng, simples, engit, soltairo, engit, soltairo. Tröje, fumaça, tröje, fumaça, tröje, fumaça, tröje, fumaça. Löse, resolver, löse, resolver, löse, resolver. em breve durido de várias compartilhar skin brilho eng simples enguit solteiro fumaça lese resolver lese resolver snat em breve snat em breve lese e lese 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 Surpresa Os ráskels. Surpresa Os ráskels. Surpresa Tión. Cansado Tión. Cansado Tión. Tión. Cansado Forskrækkelse Sustum Forskrækkelse Sustum Forskrækkelse Sustum Forskrækkelse Sustum Lyd Song Lyd Song Støj Vermulio Støj Vermulio Tæl Falar Tæl Falar Sæl Especial Sæl Especial Stæv Sultrar Stæv Sultrar Bru Gastar Bru Gastar Frimærk Carimbo Frimærk Carimbo Overrasklse Surpresa Surpresa Overrasklse Surpresa Træt Træt Cansado Træt Cansado Forskrækkelse Sustum Forskrækkelse Sustum Tæt Dæt Væringærkkelse Conhecer Behandle Processo Behandle Processo Behandle Processo Behandle Processo Skyscraber Arrange-se-o Skyscraber Arrange-se-o Skyscraber Arrange-se-o Skyscraper Arranjeseu Høylyd Out Høylyd Out Høylyd Out Høylyd Out Tid Frequentment Tid Frequentment Tid Frequentment Tid Frequentment Ivi Eterno Ivi Eterno Ivi Eterno Ivi Eterno Fian Controlo remoto Fian Controlo remoto Fian Controlo remoto Fian Controlo remoto Somtider As vezes Somtider As vezes Somtider As vezes Somtider As vezes Medlem Membro Medlem Membro Medlem Membro Medlem Membro Intelligens Intelligensia Intelligens Intelligensia Møde Møde Concer Møde Concer Behandle Processo Behandle Processo Skyskraber Arrangesau Skyskraber Arrangesau Høy Lyd Out Høy Lyd Out Tid Frequentement Tid Frequentement Ivi Eterno Ivi Eterno Fian Controlo remoto Fian Controlo remoto Somtider As vezes Somtider As vezes Medlem Membro Medlem Membro Årligt Anwar Årligt Anwar Årligt Anwar Årligt Anwar Oprindelse Oprinselo 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 Oti Década Oti Década Oti Década Oti Década Kim Germe Kim Germe Kim Germe Kim Germe Sud Sol Sud Sol Sud Sol Sud Sol Forbi Passado Forbi Forbi Passado Forbi Forbi Passado Forbi Costbar Precioso Costbar Precioso Precioso Costbar Precioso Precioso Costbar Salvi Savio Savio Salvi Salvi Savio Salvi Savio Prosa Prosa Arithmetica 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 Årligt Anual Årligt Anual Oprindelse Oprindelse Årti Dækada Dækada Kim Germ Kim Germ Sud Sul Sud Sul Fobi Passado Fobi Passado Precioso Selvi Savio Selvi Savio Prosa 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 Arithmetica 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 Learit, instrutivum. Learit, instrutivum. Povirge, aftars. Ekteskab. Ekteskab. Juve, joia. Juve, joie. Juve, joie. Juve, joie. Tilflucht. Refusie. Tilflucht. Refugio. Tilflucht. Refugio. Biolou. Biogun. Bilol. Biogun. Bilol. Biogun. Bilol. Biogun. Dilte, comparecer, 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 comparecer. Autores, instame, unanime, instame, unanime, instame, unanime, instame, unanime. Reige, linha, reige, linha. Reige, linha, reige, instruccivum. Reige, instruccivum. Póbieg, afetar. Póbieg, afetar. Ectuscape, casamento. Ectuscape, casamento. Juvel, joia. Tilflugt, refugio. Biolog. 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 Deltag Comparser Deltag Comparser Forfata Autor Forfata Autor Ensteme Unanim Ensteme Unanim Anstande Descente Ensteme Descente Ensteme Descente Unanim Nutrição Enem Nutrição Enem Nutrição Enem Nutrição Triste, no grito, triste, no grito, triste, no grito. Nuti, contemporaneo. Flade, marinha. Historiker, studiador. Vesen. Creatura. Globus. Globo Ficção FICÇÃO N MASCULINUM ANSTENTE DECENTE ANNEĞ NUTRIÇÃO TRESTI NUGRITO NUTRI CONTEMPORÁNEUM FLADE MARINHA FLADE MARINHA HISTÓRICA STURIADOR HISTÓRICA STURIADOR VÄSEN CRIATURA GLOBUS GLOBUS FICÇÃO 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 AN MASCULINUM AN MASCULINUM LAM-A Head LAM-A LAM-A WDel Salute Sel Al Incredividade Alighed 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 Honestidade Uauhenghed Independência Uauhenghed Independência Uauhenghed Independência Uauhenghed Independência Ang Classificação Ang Classificação Ang Classificação Ang Classificação Fomu Fortuna Fomu Fortuna Fomu Fortuna Fomu Fortuna Uauhfet Lixo Uauhfet Lixo Uauhfet Lixo Uauhfet Lixo Font Fundo Font Fundo Font Fundo Font Fundo Hielpe Os Prova-se Proveja Anmite-se Proveja Anmite-se Proveja Anmite-se Proveja Laboratório 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 Célula 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 ærlighed Unestidade ærlighed Unestidade Uafhengighed Independencia Uafhengighed Independencia Rang Classificação Rang Classificação Formul Fortuna Formul Fortuna Aufhet Lixo Aufhet Lixo Font Fundo Font Fundo Hielpe Ajuda Hielpe Ajuda Anmite-se Proveja Anmite-se Proveja Tempo Ritmo Tempo Ritmo Ritmo Tempo Tempo Ritmo Gade Enigma Gade Enigma Gade Enigma Projet Project Projeto Con Enredo Leão Reliquiar Leão Reliquiar Leão Reliquiar Leão Reliquiar Mysterium Mysterio 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 Scene Palcum Seine, palcum Seine, palcum Seine, palcum Mide, mito Mide, mito Mide, mito Mide, mito União União Insect R Insect R Insect R Insect R Tempo Ritmo Tempo Ritmo Kede Enigma Kede Enigma Projekt Projeto 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 Grund Enredo Enredo Kron Enredo Léon Reliquia Léon Reliquia Mysterium Mistério Mysterium Mistério Seine Seine Palcum Seine Palcum Mide Mito Mide Mito União 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 Insect Err Insect Err Knapp Butao Knapp Butao Knapp Butao Knapp Butao Kalina Calendario Kalina Kalendario Kalina Kalendario Kalina Kalendario Kampagne Campanha Barndom Infância Spisepin Barndom Ryd op Træner Trænador Campes Busola Kompas Busola Kompas Busola Kompas Busola Konkurrence Konkurse Konkurrence Konkurse Konkurrence Konkurse 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 Continuar. Knapp. Botão. Knapp. Botão. Calena. Calendário. Calena. Calendário. Campanha. 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 Barndom. Infância. Barndom. Infância. Spisepin. Pózinho. Spisepin. Pózinho. Ryd op. Limpar. Ryd op. Limpar. Treina. Treinador. Treina. Treinador. Campes. Bussola. Campes. Bussola. Concurrence. Concurso. Concurrence. Concurso. Blii ved. Continuar. Blii ved. Continuar. Sofa. Svar. Sofa. Svar. Sofa. Svar. Svar. Vanskelighed. Difficultad. Vanskelighed. Difficultad. Vanskelighed. Difficultad. Vanskelighed. Difficultad. Elektronisk. Iutronikum. Elektronisk. Iutronikum. Elektronisk. Iutronikum. ELECTRÓNICUM ELECTRÓNICUM FAVENTA ESPERO FAVENTA ESPERO FAVENTA ESPERO FAVENTA ESPERO FUDA ALIMENTAÇÃO FUDA ALIMENTAÇÃO FUDA ALIMENTAÇÃO FUDA ALIMENTAÇÃO FLÜNING VOAR FLÜNING VOAR FLÜNING VOAR FLÜNING VOAR FLÜ FLUX FLÜ FLUX FLÜ FLUX FLÜ FLUX FLUX NA IDIOTA NA IDIOTA NA IDIOTA NA IDIOTA IDIOTA FLUX 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 Amizade Sofa Svar Sofa Svar Vanskelighed Difícultad Vanskelighed Difícultad Elektronisk Eutronikum Elektronisk Eutronikum Faventa Espero Faventa Espero Foda Alimentação Foda Alimentação Flüeunin Voar Flüeunin Voar Fluxo 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 Ná Idiota Ná Idiota Fluxo 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 Möpe, Mövilha, Möpe, Mövilha, Möpe, Mövilha. Que vinst, ganho, que vinst, ganho, que vinst, ganho. Galerí, Galerí. 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 Samle, reunir. Vacte, guarda. Vácte, guarda, vácte, guarda, guarda, held, metade, held, metade, held, metade, General, convite, invitere, convite, inviter, convite, convite, inviter, convite. Invitê Convite Glê Algria Glê Algria Glê Algria Glê Algria Barn Criança Barn Criança Barn Criança Barn Criança Möbel Mobilia Möbel Mobilia Gewinst Ganho Gewinst Ganho Galerie 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 Samle Samle Reunir Samle Reunir Vacte Guarda Vacte Guarda Held Metade Held Metade Genereit Genereit Ingeral Genereit Ingeral Invitêr Convite Invitêr Convite Glê 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 Algría Glê Algría Glê Barn Criança Barn Criança Conceria Reino Kongeri Reino Kongeri Reino Kongeri Reino Viden Consimento Viden Consimento Viden Consimento Viden Consimento Kult Lixo. 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 Lina. Pérez. Lina. Pérez. Lina. Pérez. Lina. Pérez. Vê a goa do for. Ser bom para. 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 Magasin. Rovista. Magasin. Rovista. Magasin. Rovista. Magasin. Rovista. Rovista. Styr. Gerit Stua Gerit Stua Gerit Stua Gerit Gifte Casar Gifte Casar Gifte Casar Gifte Casar Kul Karn Kød Garn Kød Garn Kød Garn Tokommelse Moria Tokommelse Moria Tokommelse Moria Tokommelse Moria Kongerige Regno Kongerige Regno Viden Consimento Viden Consimento Kul Lysu Kul Lysu Liner Pæres Liner Pæres Bære gode for Ser bom para Bære gode for Ser bom para Magasin Provista Magasin Provista Styre Gerit 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 Gifte Gifte Kazaat Gifte Kazaat Kød Carden Kød Carden Tukommelse Moria Tukommelse Moria Lystig Allegro Lystig Allegro Lystig Allegro Lystig Allegro Mikroskop Mikroskopio Mikroskop Mikroskopio Mikroskop Mikroskopio Mikroskop Mikroskopio Melunete Meia-noite Melunete Meia-noite Melunete Melunete Meia-noite Sessão Temporada Sessão Temporada Sessão Temporada Sessão Temporada Kent Beira Kent Beira Kent Beira Kent Beira Stadion Stadion Stadio Stadion 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 Stadio Stadion Universitet Universidad Universitet Universidad Universitet Universidade 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 Kost Vieta Kost Vieta Kost Vieta Kost Vieta Sent Ment Sent Quant Sent Ment Sent Ment Activity Atividade Activity 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 Lustig Alegre Lusty Alegre Microscope Microscópio Microscope Microscópio Medinete Meia-noite Medinete Meia-noite Sessão Temporada Sessão Temporada Kant Beira Kant Beira Stadion 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 Stadio Universitet Universidad Universitet Coste Dieta Coste Dieta Coste Sinti Mente Sinti Mente Activit Actividad Actividade Actividad Peça Passar Peça Passar Peseixe 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 Munster Padronizar Munster Padronizar Munster Padronizar Munster Padronizar Paz 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 FOTO LOKEMAD PLAST 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 FIL ARMDILHA MULHIT Passar 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 Passageiro Munster Padronizar Munster Padronizar Fred Paz Fred Paz Procento Procento Porcento Foto 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 Logo-med Isca Logo-med Isca Cleste Plástico Cleste Plástico Fil Armadilna Fil Armadilna Mulit Psyver Mulit Psyver Pulver Por Pulver Pulver Por Pou Pou Ros Elogio Ros Elogio Ros Elogio Ros Elogio Forbered Preparar Forbered Preparar Forbered Preparar Forbered Preparar Talpo Pou Godkort Tol Niko Talpou Godkort Talpou Godkort MULTEI RECEVER OPTEI REGISTRO OPTEI REGISTRO OPTEI REGISTRO OPTEI REGISTRO VENTE BAG RETORNA VENTE BAG RETORNA VENTE BAG RETORNA VENTE BAG RETORNA UHÖFLI RUSAIRO UHÖFLI RUSAIRO UHÖFLI RUSAIRO UHÖFLI RUSAIRO SIU PRESSA SIU PRESSA SIU PRESSA SIU PRESSA VEDENCTABLI CIENTIPHICU VIDENSCABLI VIDENSCABLI CIENTIPHICU VEDENSCABLI CIENTTIFICU VIDENSCABLI VIDENSCABLI PULVER PÅ 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 Pó Rose Elogio Rose Elogio Forbera Preparar Forbera Preparar Talpo Colocar Talpo Colocar Colocar Reservar Colocar Reservar Registro Colocar Registro Vente tilbage Retorne Vente tilbage Retorne Uhøflig Rosseiro Uhøflig Rosseiro Siv Pressa Siv Pressa Vedenskabel Cientifico Vedenskabel Cientifico Give up Ds Sydney Kilo What Gives up Ds Sydney Give up Ds � Trennic Grat Trennic Grat Gives up Estufa Treus Estufa Treus Estufa Treus Estufa Fable Fábula Fable Fábula Fável Fábula 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 Sônia, sonolento Tastighed, rapidez Tastighed, rapidez Krødre, bigant Krødre, bigant Krødre, bigant Krødre, bigant Spill, derramar Spill, derramar Spill, derramar Spill, derramar Assume Resumo Resumo Trin, negrao Trin, negrao Trin, negrao Trin, negrao Gibe op Dessstid Gibe op Dessstid Tak, nemlig Grat Tak, nemlig Grat Drivhus Drivhus Stuffe Drivhus Stuffe Fabel Fabula 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 Søvni Sof,fik Hovni Spill, derramar. Pai sumi, resumo. Pai sumi, resumo. Trin, degrau. Trin, degrau. Stor, palha. Stor, palha. Stor, palha. Stor, palha. Maximum, máximo. Maximum, máximo. Maximum, máximo. Maximum, máximo. Curva, curva. Curva. Curva, curva. 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 Strike, esticam. Strike, esticam. Strike, esticam. Strike, esticam. Sti, estilo. Sti, estilo. Sti, estilo. Sti, estilo. Verlüge. Bem sustido. Verlüge. Bem sustido. Verlüge. Bem-sucedido. FACELIN LOIN CONTUMA MÊNTIRA BILET BLITZ BILET BLITZ BILET BLITZ BILET CHOC SUSPIRUM MOTIVUM 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 Motivo Stroh Palha Stroh Palha Maximum Máximo 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 Curve Curva Curve Curva Streg Esticam Streg Esticam Sti Stilo Sti Stilo Verlüge Bem sucedido Verlüge Bem sucedido FACELIN LOIN CONTUMA MENTIRA FACELIN LOIN CONTUMA MENTIRA PILET GLIETS PILET GLIETS CHOC SUSPIRUM CHOC SUSPIRUM MOTIV PROBLEMA BEDRIFT PARCERIA BEDRIFT PARCERIA BEDRIFT PARCERIA BEDRIFT PARCERIA VRIG TORÇÃO VRIG TORÇÃO VRIG TORÇÃO VRIG TORÇÃO VÔN DESPERTAR VÔN DESPERTAR VÔN DESPERTAR VÔN DESPERTAR VÔN QUIZEMENTO BÔN QUIZEMENTO LÊ Camava. Leia. Camava. Leia. Camava. Leia. Camava. Actiu. Ativo. Actiu. Ativo. Actiu. Ativo. Actiu. Ativo. Hei, chica-te? Com certeza. Hei, chica-te? Com certeza. Hei, chica-te? Com certeza. Hei, chica-te? Com certeza. Angreip. Attack. Angreip. Attack. Angreip. Attack. Angreip. Attack. Schulde. Morrer de fome Sulde Morrer de fome Sulde Morrer de fome Sulde Morrer de fome Problema 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 Bedrift Parceria Bedrift Parceria Vrille Torção Vrille Torção Vohen Despertar Vohen Despertar Brueilab Casamento Brueilab Casamento Brueilab Leu Camada Leu Camada E Conex Activo Ativo. Activo. Ativo. Hate sick at. Com certeza. Hate sick at. Com certeza. Angrape. Ataque. Angrape. Ataque. Schulde. Morrer de fome. Schulde. Morrer de fome. Simbolizea. Simbolizar. Simbolizea. Simbolizar. Simbolizea. 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 Molho. Alvo. Molho. Alvo. Molho. Alvo. Mol. Alvo. Rønge. Ruga. Rønge. Ruga. Rønge. Ruga. Rønge. 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 Nysgadied, curiosidade Interesse? Interesse Interesse? Interesse Interesse? Interesse 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 Tieve Viab Tieve Viab Tieve Viab Tieve Viab Papá Bárbaro Papá Bárbaro Papá Bárbaro Aucru Aucru Colhaita Aucru Aucru Colhaita Aucru Colhaita Symbolizea Symbolizar Symbolizea Simbolizar Mól Alvo Mól Alvo Rønge Ruga Rønge Ruga A pødighed Proverência A pødighed Proverência Chef Patrão Chef Patrão Nysgade Curiosidade Nysgade Curiosidade Interesse 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 Djeve Diabo Djeve Diabo Barbar Barbaro 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 Djeve Djeve Perdoa Djeve Perdoa Dug up Emberge Dug up Emberge Dug up Emberge Dug up Emberge Djeve Caicat specific Amigous Cric validate Ki Katsue Djeve V Djeve flows Doing Djeve Magia Djeve Djeve Ensuite Y ç have Djeve Masia Swer Espada Swer Espada Swer Espada Espada Woben Arma Woben Arma Woben Arma Woben Arma Kürtel Vehicle Kürtel Vehicle Kürtel Vehicle Kürtel Vehicle Bombe Wombiar Bombe Wombiar Bombe Wombiar Bombe Wombiar Triusel Bem-estar Triusel Bem-estar Triusel Bem-estar Triusel Bem-estar Teng og sager Coisa Teng og sager Coisa Teng og sager Coisa Teng og sager Coisa Energize Subsystem Tenggyce Teng ouet You could two Teng-os-to-of-for-for-for-for-for-for Caricatura Magia Spada Vobe Vehicle Bombe Triusel Bem-estar Ting og sager Coisa Ordning Schema Ordning Schema Vel Multidog Vel Multidog Vel Multidog Vel Multidog Bebom Goethe 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 Tocihe Zafio Troshed Zafio Troshed Zafio Troshed Zafio Kud Pál Kud Pál Kud Pál Kud Pál Veldsign Abvindsod Veldsign Abvindsod Veldsign Abvindsod Veldsign Abvindsod Udveksle Droga Udveksle Droga Udveksle Droga Udveksle Droga Forne unificar. Ufosca. Explorar. Ufosca. Explorar. Ufosca. Explorar. Ufosca. Explorar. Opholde-sej. Residit. Opholde-sej. Residit. Opholde-sej. Residit. Ordning. Schema. Ordning. Schema. Væl. Multidav. Væl. Multidav. Grådighed. Venansia. Grådighed. Venansia. Trosighed. Zafio. Trosighed. Zafio. Hud. Hud. Bæl. Hud. Bæl. Vælsigne. Abvindsod. Vælsigne. Abvindsod. Udveksle. Droga. Udveksle. Droga. Forne. Unificar. Forne. Unificar. Udforske. Explorar. Udforske. Explorar. Opholde-sej. Residit. Opholde-sej. Residit. Bæsavie. Reserva. Bæsavie. Reserva. Bæsavie. Reserva. Bæsavie. Reserva. Skolb. Gråsta. Skolb. Gråsta. Skolb. Gråsta. Skolb. CEROSTA CESSAR 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 OU APANHE TRANSMITIR OU APANHE TRANSMITIR OU APANHE TRANSMITIR OU APANHE TRANSMITIR STØD CHOC STØD CHOC STØD CHOC STØD CHOC BAGGRUND FUNDU BAGGRUND BAGGRUND FUNDU BALCON FUNDU AOALEUS SOBREVIÊNCIA AOALEUS SOBREVIÊNCIA AOALEUS SOBREVIÊNCIA AOALEUS SOBREVIÊNCIA LIH ALUGUEL VIH ALUGUEL VIH ALUGUEL VIH ALUGUEL COMPLETE 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 Print. Impressão. Print. Impressão. Print. Impressão. Pais a via. Reserva. Scorb. Crosta. Obrir. Cessar. Obrir. Cessar. Obrir. Transmitir. Estou. Choque. Stød. Choque. Baggrund. Fundo. Overleuse. Sobrevivência. Overleuse. Sobrevivência. Lir. Aluguel. Lir. Aluguel. Complete. Completo. Print. Impressão. Print. Impressão. Caetil. Criativum. Caetil. Criativum. Caetil. Criativum. Fa. Brigo. Brigo. Fa. Brigo. Fa. Brigo. Reste. Mês. Reste. Mês. Reste. Mês. Úlé. Destruir. Document. Documento. Tchêne, ganha Tchêne, ganha Tchêne, ganha Tchêne, ganha Ökonomisk, economico Ökonomisk, economico Electricidade 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 Falme Desvanessa Falme Desvanessa Falme Desvanessa Falme Desvanessa Honter Lidar com Honter Lidar com Honter Lidar com Honter Lidar com Criativo 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 Fá Brigo Fá Brigo Rødste Més Rødste Més Ødelægge Struits Ødelægge Struits Dokument 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 Tjene Tjene Ganhar Tjene Ganhar Økonomisk Økonomisk Økonomico Økonomisk Økonomico Elektricitet Eutricidad Elektricitet Eutricidad Felme Desvanessa Felme Desvanessa Honter Lidar com Honter Lidar com Heat Herói Heat Herói Heat Herói Importar 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 Insistir 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 Insistir. Lente. Comprimento. Lente. Comprimento. Lente. Comprimento. Té fete. Agarrar. Té fete. Agarrar. Té fete. Agarrar. Té fete. Agarrar. Vai alicer. Perceber. Vai alicer. Perceber. Vai alicer. Perceber. Perceber. Que. Gênero. Que. Cê. Gênero. Que. Gênero. Bais um teite. Vezumtado. Bais um teite. Vezumtado. Bais um teite. Vezumtado. Su. Procurar. Seu procurar Seu procurar Seu procurar Flur mudança Flur mudança Flur mudança Flur mudança Errite Herói Importar Insistir Lengte Lengte Cumprimento Tefete Agarrar Tefete Agarrar Vai alicia Perceber Vai alicia Perceber Que Gênero Que Gênero Resultado Resultado Su Procur Procurar Seu procurar Flur mudança Flur mudança Flur mudança Flur mudança Deu Clur mudança Lengte Há Mãe Fá Que Isra A CIDADE NO BRASIL